iniciada, e aí agora a gente pode então começar. Novamente, pessoal, qualquer dúvida que vocês tenham, se tiver com algum problema de conexão ou qualquer coisa, usem o chat, eu estou sempre com um olho numa tela ou outro no chat aqui, eu consigo pegar, então, eventuais problemas que vocês apontem, e eventualmente eu tenho que parar e tentar dar uma assistência, tá bom? Acho que todos estão me ouvindo bem, todo mundo me ouvindo bem, não? Só para ter certeza aqui. Ok, beleza? Tá bom. Então, pessoal, vamos dar início aqui. O tema de hoje é o mesmo da semana passada, mas novamente, infelizmente, semana passada não deu para eu conseguir completar o webinar, porque teve um problema aí com a plataforma, então agora com o WebEx, espero que a gente não tenha nenhum problema, provavelmente não deve ter nenhum, tá? Eu estou compartilhando minha tela aqui, vocês conseguem ver esse slide que eu estou compartilhando, não? Eu estou compartilhando a tela inteira, isso quer dizer que essa mesma tela aí depois vai ser usada tanto para os slides, quanto para demonstração, comandos e etc. Todo mundo consegue ver a tela com os slides, com o slide, tudo certinho. Só vou fazer essas confirmações antes aqui para ter certeza antes de continuar. Tá bom, então? Vamos em frente. Bom, passando aqui, então, para o próximo slide. O foco de hoje, então, é em cima de Ansible, e mais do que isso, o foco hoje é em cima de Ansible, em cima de roteadores e switches Cisco. É óbvio que com Ansible você consegue fazer muito mais do que isso, não é só o foco em redes, obviamente, você consegue fazer uma série de interações com diferentes tipos de elementos, não apenas routers e switches, mas servidores, aplicações, enfim, o que vocês quiserem que tenha algum acesso de rede, e que tenha, obviamente, módulos Ansible compatíveis, você consegue, então, usar o Ansible para fazer a configuração, a alteração desses elementos. Tá bom? O que é Ansible em si? Então, basicamente, a ideia por trás do Ansible, ele é um elemento de configuração e automação, também faz a parte de orquestração, vocês devem ter aí bastante, ouvido falar bastante desses termos nos últimos anos, tem muito a ver com a parte de DevOps, de Cloud, tá totalmente relacionado a isso, então, por que que se fala tanto, né, de automação e de orquestração, quando a gente tá nesse mundo de Cloud, esse mundo de nuvem? Por que que isso é tão relevante? Por que que isso é tão importante? Por que que não se falava tanto disso antes? O mundo Cloud é muito mais dinâmico do que o mundo que a gente conhecia antes, então, hoje você tem aplicações que precisam ser desenvolvidas e precisam estar funcionando, não depois de um mês, não depois de um ano, mas depois de um dia, então, você precisa rapidamente, né, construir toda a infraestrutura, você precisa fazer o deployment dessa aplicação, e não só isso, essa aplicação, ela eventualmente vai ser alterada, também, muito rapidamente, então, tem um fator dinâmico, né, muito forte aí. Então, uma aplicação que hoje tá funcionando de uma certa forma, amanhã, por exemplo, eu vou subir alguns códigos adicionais, vou alterar essa aplicação de alguma forma, isso tudo tem que ser muito dinâmico. Então, o Ansible, ele funciona bem nesse meio, nesse tipo de ambiente, onde eu consigo, por exemplo, ter uma orquestração de servidores, onde ao invés de estar rodando apenas um, eu subo 4, 5, 10, 20, 100 servidores, todos ao mesmo tempo, em paralelo, eu consigo fazer o deployment de code em cima disso, desse ambiente que eu acabei de subir, de forma muito rápida, e muito descomplicada também, e é isso que a gente vai ver hoje, tá? Outras opções que não Ansible existem no mercado faz algum tempo, tá? Ansible é relativamente novo, existem outros frameworks que já existem há mais tempo, o Chef e Puppet, por exemplo, são bons exemplos disso, eles já existem há mais tempo que o Ansible, mas o Ansible, ele tá ganhando terreno muito rapidamente. Hoje, eu diria que, de longe, o Ansible é uma das ferramentas mais populares de automação que existem, e tem uma série de motivos para isso, né? Eu vou colocar no próximo slide alguns deles. Então, por que que o pessoal prefere Ansible em cima de Puppet ou Chef, ou alguns outros que estavam no outro slide, ou mesmo outros que não estão naquele slide? Por que que o Ansible ganhou tanto terreno? Um dos principais motivos é o fato dele ser agentless, então, você não precisa instalar nada na outra ponta. Eu quero, por exemplo, usar Ansible para fazer uma configuração de um roteador Cisco, eu não preciso ir no roteador Cisco e instalar um módulo, eu não preciso instalar um agente, eu não preciso instalar um cliente, eu não preciso de nada. O Ansible, ele vai fechar uma conexão do servidor Ansible direto com o destino, usando SSH, que é suportado basicamente por qualquer elemento de rede, e em cima dessa conexão, então, ele consegue fazer as ações que você está colocando ali. Existe uma certa dependência de Python para que isso funcione, mas isso é totalmente gerenciado pelo Ansible em si, então, não tem a necessidade de você instalar nada em termos de Python, por exemplo, ou compiladores na outra ponta. O Ansible, ele cuida de qualquer necessidade ou requerimento automaticamente para você. Ele é idepotente. Eu vou comentar um pouco sobre o que é idepotente no próximo slide, que é um conceito de programação bastante importante para você entender como que o Ansible funciona. Então, vamos falar disso no próximo. Ele é bastante simples de usar, a linguagem utilizada, a sintaxe é bastante fácil de entender, é uma sintaxe hierárquica, existe uma certa hierarquia, você consegue facilmente identificar os blocos, e não só isso, todos os requerimentos. Então, todas as peças do Ansible são muito fáceis de você também criar e interagir e entender o que está ali, mesmo que tenha sido outra pessoa que tenha criado. extensível, é baseado em módulos, como eu falei, então, vários fabricantes, por exemplo, F5, Cisco, VMware, eles têm módulos Ansible, compatíveis com Ansible, todos esses módulos são escritos em Python e são open source, a grande maioria deles, ou seja, você consegue acessar isso no site do Ansible mesmo, baixar esses módulos, abri-los, você consegue ver como que eles foram escritos e pode até mudar eles se você quiser. Então, você pode criar os seus próprios módulos também, baseados em Python, se você está em programação, se você conhece, sabe como fazer, você consegue, então, em cima de Python, criar o seu próprio módulo para fazer o que quer que seja em termos de Ansible. Então, isso também é uma das características bastante interessantes dessa plataforma. Declarativo também tem a ver com a parte de programação, o que é imperativo, comparação entre imperativo e declarativo, a gente vai falar disso também no próximo slide, tá? Então, idepotente e declarativo tem a ver com programação, são conceitos importantes para vocês entenderem quando vocês estão trabalhando com esse tipo de plataforma. Idepotência, uma palavra meio estranha, principalmente se você não é, não está ligado em programação, num programa, nunca aprendeu, você provavelmente nunca ouviu falar. Mas é uma palavra bem forte, é uma palavra que aí, para quem trabalha com programação, está sempre, né, basicamente se deparando com esse tipo de termo. Então, idepotência significa que quando você, o fato de você executar vários comandos, desculpa, um mesmo comando várias vezes, não significa que o resultado vai ser alterado. Esse é o principal conceito de idepotência. Então, eu rodei, por exemplo, um playbook do Ansible para alterar uma configuração ou para criar uma configuração no meu roteador. Se eu rodar esse playbook de novo, ele vai eventualmente reaplicar aquela configuração no roteador? Se a configuração já foi feita, ele não vai ser rodado de novo, ela não vai ser duplicada. Então, isso é um conceito importante porque evita trabalho adicional. O Ansible é inteligente o suficiente para perceber que, olha, eu já fiz isso, já tive o resultado que era esperado, eu não tenho por que fazer isso de novo. Então, ficar rodando várias vezes o mesmo playbook não vai alterar o resultado final que já foi obtido. Outra coisa que é interessante em cima do Ansible é que, basicamente, o usuário não necessita saber qual o estado da configuração, apenas o estado desejado. E isso tem a ver com a próxima parte de terminologia, que é imperativo versus declarativo. Programação imperativa é quando você tem que ir no detalhe, você tem que explicar para o dispositivo final como que é que aquilo que você deseja tem que ser feito. Isso tem muito a ver com a parte de programação mesmo. Então, por exemplo, pega um roteador Cisco. Como que você vai configurar roteamento? Eu tenho que entrar no roteador Cisco, eu tenho que falar, olha, para fazer o roteamento você vai primeiro vir aqui e vai editar esse comando, o SPF, e aí você vai colocar as redes que você quer, e aí você vai fazer a redistribuição. Eu vou colocar um passo a passo ali, bem mastigado, em cima de comandos, mesmo para explicar para o dispositivo o que eu quero que ele faça. Quando você vai para uma abordagem mais declarativa, eu não tenho que saber os comandos, por exemplo. Eu vou chegar e colocar na abordagem declarativa o seguinte, eu quero rodar o SPF, eu quero que essas redes sejam anunciadas, eu quero redistribuir as redes conectadas. Ponto. Quais os comandos que vão fazer isso lá no destino? Eu não dou a mínima, eu não quero saber, isso não vem ao caso. A abordagem declarativa, ela cria o que você quer, agora, como que isso vai ser feito, deixa de ser um problema seu. Então, existe uma camada de abstração aí que é bastante importante. Isso facilita muito a vida de quem quer que seja que esteja na conta da automação. Então, eu, por exemplo, quero automatizar todo um processo de configuração de inúmeros roteadores. E eu não sei os comandos, porque Juniper usa um tipo, Cisco usa outro, enfim, tem vários tipos diferentes, várias abordagens diferentes. Como que eu faço, então, para aprender todas elas? Eu não preciso. Usando a abordagem declarativa, eu basicamente crio um playbook que eu falo, eu quero essas rotas em todos os roteadores, independente deles serem Cisco, Juniper, Huawei, ou o que quer que seja. E aí, o Ansible vai arrumar uma forma de conversar com essas partes e, basicamente, configurar aquilo que eu estou pedindo para ele configurar. Então, isso é um conceito bastante importante quando a gente está conversando sobre automação. Você não precisa aprender a linguagem das pontas, você simplesmente precisa aprender como que você vai construir essa receita. E aí, o Ansible, então, vai basicamente fazer essa tradução para você. Tá bom? Então, de novo, essa é mais uma parte conceitual. Em termos de componentes do Ansible, o que o Ansible precisa para funcionar? Quais são os elementos que orbitam essa plataforma? A gente tem o Playbook, que é basicamente a receita de bolo, o conjunto de instruções que você vai criar para que altere ou que crie uma configuração ali na outra ponta, independente de qual seja o elemento. Pode ser um servidor Linux, pode ser um coteador Cisco, pode ser um switch de outro fabricante, enfim, qualquer elemento de rede pode ser utilizado aqui. O inventário, que é basicamente a lista de todos os elementos que devem ser configurados na outra ponta, é isso que você deve interpretar aqui. Então, eu vou criar uma lista falando, esse aqui é o meu grupo roteadores de borda. Então, eu vou colocar nessa lista todos os meus roteadores de borda. Vou colocar aqui roteadores de acesso, que eu, então, acessam roteadores de acesso. Servidores Linux, aplicação 1, coloco lá todos esses servidores que suportam aquela aplicação. Isso é o meu inventário. variáveis, e aí, você tem, pode ter um arquivo separado, que liga com toda a parte de variáveis, existe um formato específico para variáveis quando você está trabalhando com o Ansible, que é esse GINJA2 aí. Então, você vai criar toda a parte de variáveis, inclusive com variáveis dinâmicas, onde você vai buscar, por exemplo, esse aqui é o endereço IP de origem, eu vou gravar isso numa variável, vou fazer cálculo, se eu quiser, em cima disso, posso fazer parsing, quebrar isso em diversas partes e armazenar essas partes quebradas em outras variáveis, então, existe toda aí operações que você pode fazer em cima de variáveis, bastante complexas até, em cima de Ansible, e depois usar essas variáveis, ou chamar elas dentro dos seus playbooks. Então, você pode fazer uma série de interações bastante dinâmicas e variáveis, não precisa ser só um conjunto de instruções estáticas. E os data types que são suportados, então você tem listas, você tem dicionários, você tem cooperações booleanas, verdadeiro, falso, esse tipo de coisa, é basicamente assim que funciona. Obviamente, pessoal, esse workshop que a gente está fazendo aqui hoje de uma hora, uma hora e pouquinho, o objetivo não é eu ensinar vocês do zero tudo sobre isso, é impossível fazer isso em uma hora, precisa de muito mais tempo, até porque eu não sou um expert em Ansible também, eu uso até bastante no meu dia a dia, mas eu não sou um expert nisso, então o objetivo aqui é o quê? É dar para vocês uma introdução em cima de Ansible, o que é Ansible, como que instala e o que pode ser feito, então eu vou mostrar hoje para vocês uma série de operações em cima de roteadores, suítes, uma série de temas que acho que vai ser bastante interessante até, mas a gente para por aí, se vocês quiserem mais, obviamente, aí vocês teriam que buscar outros recursos para se aprofundar um pouco mais no tema, mas eu espero que a ideia de hoje seja desse gostinho para vocês, para que vocês se interessem e aí então vão buscar mais porque vale a pena e de novo, tem um monte de empresa que está usando bastante isso daí. YAML, essa é a sintaxe que o Ansible usa, YAML é, vocês podem pensar em YAML como sendo uma variação de JSON, bem parecido com o XML também, basicamente são, é uma linguagem tipo markup, você consegue fazer toda a organização do seu arquivo em cima de variáveis e não conteúdos, mas valores, enfim, você organiza tudo isso dentro do seu arquivo e o Ansible consegue então entender esse arquivo e faz a operação em cima dele. Existem algumas particularidades do YAML que é bem diferente de outras markup languages, por exemplo, você não pode usar tabs, tem que ser só espaço em branco, então se você usar tab e você tenta rodar um playbook, por exemplo, o Ansible vai gerar um erro, então você tem que se adaptar um pouco com isso. Alguns editores especiais para programação em geral, código de programação, eles já entendem o YAML e você consegue então criar seu arquivo e ele automaticamente converte o tab para o workspace. Mas enfim, isso é importante vocês saberem porque se vocês não conhecem muito bem como a sintaxe funciona, vocês vão ter um monte de erros durante a execução dos seus playbooks. A estrutura sempre inicia com três traços, sempre, isso é o mandatório, vocês têm que sempre o arquivo assim, então três traços em cima e aí segue todo o conjunto de instruções. E opcionalmente termina com três pontos, então começa com três traços e quando você terminou você coloca três pontos. Os três pontos são opcionais, não é obrigado para você colocar, mas os três traços iniciais são obrigatórios, tá bom? Quando você vai digitar linhas muito extensas, você pode obviamente quebrar essas linhas, mas você não pode usar o enter para isso, então tem que usar caracteres especiais para mostrar para o Ansible que agora eu estou mudando de linha ou alguma coisa nesse sentido, ou que eu estou mudando de linha mas que o comando continua como se fosse uma mesma linha. Então, alguns comandos especiais aí são necessários se você vai trabalhar com linhas ou comandos muito extensos, em termos dos playbooks, novamente, playbooks seriam o manual de instruções do Ansible, é exatamente o como que a gente estava discutindo antes que o Ansible vai trabalhar, então eu quero colocar uma rota no roteador ou mesmo no servidor Ubuntu como o Calau está colocando, você pode muito bem usar o playbook para criar uma rota em cima de um servidor, por exemplo, não precisa ser necessariamente um roteador, de novo, eu não vou usar o comando no Linux porque nem sei qual distribuição Linux que o servidor está rodando, eu simplesmente vou chegar para o Ansible e falar que eu quero essa rota que seja passada para aquele servidor e o Ansible vai fazer isso para mim independente de qual distribuição Linux seja, se é Red Hat, por exemplo, se é Ubuntu que são bem diferentes em termos de como você faz isso em linha de comando, o Ansible vai basicamente criar essa camada de abstração e vai então jogar esses comandos vai criar esses comandos dentro do destino então nesse sentido é bastante útil porque você não tem que de novo reaprender ou aprender do zero como que eu faço para interagir com um determinado vendor ou aquela plataforma eu não preciso aprender isso mais eu pregunto no meu playbook e o Ansible então vai cuidar disso para mim simplesmente falo para o Ansible o que eu quero que seja feito o como o Ansible vai descobrir e ele que vai se virar então todas as ações configurações comandos vão ser colocados dentro do playbook pode conter um ou mais plays então o mesmo playbook ele pode realizar uma série de ações diferentes e todas realizadas em paralelo então eu posso ter um playbook por exemplo que ele vai cuidar da parte de configuração do DHCP no servidor eu posso ter um outro playbook que vai cuidar por exemplo da desculpa eu vou ter um play dentro do playbook que vai cuidar do DHCP no poteador vamos dar um exemplo assim um outro play dentro do mesmo playbook vai cuidar da parte de adição de rotas um outro play dentro do mesmo playbook vai cuidar da parte de, sei lá configurações gerais do poteador hostname esse tipo de coisa senhas então eu posso ter vários plays dentro do mesmo playbook organizados da forma que eu quiser e eles vão ser basicamente todos lançados em paralelo se é assim que você quer você pode obviamente fazer uma alteração também para falar esse primeiro esse em segundo e esse em terceiro tá mas existe esse paralelismo que é característico do Ansible então ele faz ele lança essas ações todas em paralelo que é onde você também ganha bastante tempo então para configurar por exemplo 100 roteadores com um determinado comando se você fosse fazer isso manualmente ou mesmo usando bash scripting esse tipo de coisa ia levar uma eternidade para completar toda essa configuração o Ansible com uma única máquina um único host ele joga esses comandos todos em paralelo para essas 100 máquinas e dois minutos depois todas estão configuradas que é um bastante poderoso como vocês podem imaginar tá a anotação é YAML então a gente usa essa anotação essa sintaxe para escrever os playbooks portanto é importante que vocês conheçam um pouquinho pelo menos do YAML para poder se habituar a escrever os playbooks de acordo em relação a teoria é só isso pessoal então 20 minutinhos aí em cima de teoria os próximos 40 minutos a gente vai passar então fazendo algumas coisas algumas demonstrações vamos criar playbooks vamos usar playbooks e vamos fazer uma série de coisas tá alguma dúvida até aqui tranquilo tudo bem eu vou aqui então colocar a tela do meu IF então esse é o ambiente que a gente vai usar para o laboratório acho que foi aqui que a gente parou na semana passada quando eu estava aqui fazendo o compartilhamento da tela muitos começaram a reclamar que estava muito lento o delay estava muito alto espero que agora esteja melhor então vocês devem estar vendo minha tela aí com essa pequena topologia do Y espero eu a topologia que a gente vai usar é bem simples então basicamente quero fazer a demonstração usando quatro elementos de rede o switch e três roteadores eu tenho aqui um servidor Ubuntu que já está rodando o Ansible então já instalei o Ansible até para ganhar um pouco de tempo mas eu vou mostrar rapidamente aqui o passo a passo para vocês configurarem não configurarem mas instalarem o Ansible eu de novo vou usar Ubuntu como exemplo porque eu normalmente uso mais Ubuntu mesmo mas se vocês estiverem usando o Debian por exemplo é exatamente o mesmo procedimento se vocês estiverem usando o Red Hat ou o CentOS aí vai ser um processo diferente aí vocês têm que buscar usa o Google ou alguma coisa assim para ver tem um monte de passo a passo em vários sites diferentes que ensinam como vocês fazem a instalação deixa eu fazer aqui então rapidamente um compartilhamento aqui da receitinha de bolo para instalar o então deixa eu colocar aqui e aqui então um passo a passo como vocês podem ver aí e vou discutir rapidamente com vocês porque de novo isso já está feito no meu servidor eu não vou fazer do zero então a primeira coisa quando vocês estão trabalhando com Linux sempre é obviamente a primeira coisa é fazer o update dos repositórios dos sources então sempre dá um apt update se você estiver usando o Red Hat por exemplo é um update outro comando e aí vocês vão fazer a instalação das dependências então em termos de Ansible as dependências são essas que estão aqui eu coloquei algumas a mais que não são necessariamente dependências por exemplo essas duas aqui não são dependências oficiais do Ansible mas eu gosto de ter esses dois aplicativos eles ajudam bastante ele organiza toda a parte de diretórios em uma árvore então fica fácil por exemplo de você ver dentro do seu diretório Ansible como que todos os subdiretórios e como que estão os seus playbooks organizados ajuda muito para você ter essa visualização hierárquica de como que estão todos os seus playbooks então eu recomendo que vocês instarem o SSH pass acho que depende muito aí de a versão que vocês estão rodando no meu caso aqui eu preciso ter isso instalado dependendo da versão do Linux que vocês estiverem rodando talvez não precise devido às dúvidas coloquem mal não faz os outros são é Python basicamente vocês precisam ter o Python instalado se não tem Python então vocês têm eventualmente um problema acho que não não tem ninguém com o microfone aberto não estou olhando aqui pelo menos não estou vendo ninguém se alguém tiver com o microfone aberto pessoal por favor só coloque o microfone em mudo para evitar vazamento de áudio tá bom mas eu não estou ouvindo nenhum ruído aqui pelo menos não do meu lado e olhando aqui na lista de participantes também não estou vendo ninguém com o microfone aberto então aparentemente não o que mais vocês têm que instalar esse paramico aqui isso é instalado usando o pip então primeiro vocês têm que instalar o pip que está aqui em cima uma vez que o pip esteja instalado vocês então podem instalar o paramico o paramico como está falando aqui embaixo é uma implementação Python do protocolo SSH sem isso vocês não vão conseguir fazer o Ansible funcionar como deveria então paramico é essencial para o funcionamento do Ansible então tem que fazer essa instalação também então são basicamente esses os pré-requisitos das dependências uma vez que vocês tenham satisfeito dessas dependências vocês partem para a instalação da plataforma do Ansible em si e aí vocês vão fazer isso de novo se vocês estiverem usando devin ou o punto esse é o comando apt install Ansible o menos y aqui é só para não ser interativo ele não vai ficar perguntando tem certeza que você quer instalar isso tem certeza que você quer instalar aquilo ele vai direto e vai fazer a instalação tá bom basicamente é isso pessoal para criar instalar o Ansible na máquina de vocês é só isso que precisa em cerca de no máximo 10 minutos vocês estão com isso daí instalado tá bom o que mais eu aqui no laboratório eu vou adicionar entradas nos meus host files aqui para quê para ter o mapeamento DNS dos elementos que a gente vai estar usando no lab S1 R1 R2 R3 para endereço IP então o que eu quero dizer com isso eu vou entrar aqui no elemento Ansible aqui eu só quero ver qual que é o endereço IP eu estou aqui porque eu vou abrir uma exceção SSH com ele 71 então eu vou abrir um put aqui que é bem melhor do que a gente ficar em cima desse eu pedi para abrir o put aqui eu não estou achando ele ele está escondido embaixo da tela do chat e como o Ebex coloca tudo em primeiro plano eu não consigo achar essas coisas que estão embaixo então eu vou entrar aqui no eu sei que vocês não estão vendo que eu estou escrevendo aqui porque eu estou na outra tela já vou mudar de tela pronto então eu vou fechar aqui a tela do Ansible eu vou voltar aqui para o put espero que de novo vocês estejam conseguindo ver eu vou melhorar um pouquinho a fonte aqui para que vocês também fiquem com ela um pouco maior então deixa eu colocar um pouco maior aqui bold tamanho 12 isso é o suficiente pronto um pouquinho maior acho que fica melhor então só relembrando eu estou dentro desse cara aqui que é o servidor onde eu estou rodando o Ansible um servidor Ubuntu onde eu estou rodando o Ansible então eu vou me logar como root não precisa ser root eu no meus labs sempre me logo nos servidores Linux como root mas obviamente vocês não precisam se logar como root pode ser qualquer outro usuário no tanto que ele tem o poder de sudo que você consiga rodar comandos em nível root usando o sudo vai funcionar sem nenhum problema então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma checada no meu host file para ter certeza que já existe um mapeamento feito aqui então não deve ter porque eu não lembro de ter colocado se vocês estiverem rodando uma em cima de Windows por exemplo que também é possível o host file existe no Windows também vocês podem fazer esse tipo de entrada que eu estou fazendo aqui em cima do Windows também então até fiz aqui já mas os IPs na verdade não são os que eu decidi depois então decidi isso daqui depois 102 e 103 esses são os IPs então a gente vai estar usando a rede 172.28 é a rede que está toda embaixo ali do servidor Ansible então o switch é 172.28.02 o roteador 1 é 101 roteador 2 é 102 roteador 3 é 103 por que eu estou fazendo esse mapeamento dentro do host file simplesmente porque eu não tenho um DNS interno aqui que faz essa resolução e porque eu quero usar nomes eu não quero usar IPs precisa fazer isso para o Ansible funcionar? não você pode criar o seu host do Ansible usando só o endereço IP se vocês quiserem é que fica mais fácil obviamente socializar em nomes para organizar a lista e saber exatamente o que é cada um daqueles elementos então eu vou usar nomes em vez de esses IPs e para isso então eu preciso ter o meu host file aqui coberto o meu DNS resolvendo aqueles nomes para endereços IPs então eu vou salvar e sair fora desse cara obviamente eu vou tentar fazer o ping agora do switch deve funcionar mas não dos foteadores porque os foteadores nem subiram ainda então o ping S1 aqui ele consegue pingar faz a resolução de S1 para o endereço IP dele e pinga se eu pingar o R1 ele faz a resolução e não pinga porque o R1 nem subiu ainda por que eu não fiz o R1 subir ainda por que ele está down porque essa é uma das coisas que eu quero mostrar para vocês hoje também e não tem a ver com Ansible precisamente mas é uma parte que o iOS da Cisco suporta que eu não sei até que ponto vocês conhecem essa funcionalidade que permite que vocês façam o que a gente chama de onboarding o que é onboarding? eu tenho aqui três coteadores esses coteadores tem zero de configuração neles nenhum é como se fossem coteadores novos que eu acabei conectar na minha rede normalmente o que você faz quando você acaba de colocar um elemento de rede novo? você tem que configurar pelo menos o endereço IP você tem que configurar o SSH para que você consiga ter acesso a ele remoto via linha de comando para se livrar da console isso é o que a gente chama de onboarding seria basicamente essa configuração básica de um elemento de rede para que a partir daquele momento eu possa então acessar aquele elemento e realmente realizar as configurações em cima dele para que isso funcione esse onboarding existem algumas funcionalidades que a Cisco disponibiliza em termos do iOS para facilitar esse tipo de configuração DHCP obviamente vocês conhecem então eu posso configurar dentro desse switch 1 aqui um servidorzinho DHCP mas só isso não é suficiente porque o DHCP ele eventualmente vai servir os endereços IP para esses três caras aqui assim que ele sobe então eles perdem o endereço IP nessas interfaces esses E00 via DHCP do S1 e isso de novo vocês devem estar carecos de saber já o que talvez vocês não saibam é que além do DHCP além do IP o DHCP pode servir também para o destino um arquivo de configuração e eu posso criar esse arquivo de configuração falando olha eu quero que esse seja o arquivo de configuração para R1 esse seja o arquivo de configuração para R2 e esse seja o arquivo de configuração para R3 e assim que eles então são inicializados os foteadores eles percebem que não existe nenhuma configuração gravada na NVRAM e como eles estão zerados de configuração eles fazem esse boot não é um boot eles vão buscar essa configuração via rede então ele vai chegar e vai tentar ver se tem algum servidor do DHCP disponível que pode servir esse arquivo de configuração para cada um deles e aí ele se autoconfigura então isso chama auto install dentro do iOS é uma funcionalidade que já existe há um tempão não é nada novo mas até onde eu sei pouca gente usa e é bastante útil especialmente nesses ambientes mais dinâmicos como cloud por exemplo onde vocês muitas vezes nem tem um acesso simples a console então eu preciso ter um um roteador com o endereço IP configurado e eu preciso que ele já tenha algumas configurações prontas ali para mim então vocês podem usar isso que eu vou mostrar aqui para vocês num ambiente desse tipo então acessando aqui o S1 eu posso também fazer o acesso dele pelo pelo put aqui então eu estou dentro do Ansible aqui do servidor Ansible dentro desse servidor eu posso chamar então o S1 basicamente me conectando dele e é SSH que já está pronto nele então SSH cito que é o username que eu criei vou colocar o endereço IP aqui porque eu acho que no Ansible aqui eu não tenho ah é eu acho que eu tenho eu criei ele aqui então posso colocar alguma coisa assim Cisco arroba S1 então ele vai tentar se logar no S1 via SSH usando o username Cisco que existe porque eu criei ele ontem então ele vai fazer a conexão pede a senha que é Cisco também e aí eu estou dentro do S1 já em modo privilegiado tá bom como que eu criei os arquivos de configuração isso eu já fiz ontem também já deixei isso pronto mas eu vou mostrar aqui para vocês qual que é o apegadinho para criar os arquivos de configuração então tem um S1 aqui você tem que usar o TCL então não é o iOS em si dentro do iOS se vocês digitarem esse comando eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês então se eu colocar aqui TCL SH ele entra no outro pronto eu não sei se vocês conhecem isso existe alguns postos em vários lugares blogs inclusive própria Cisco obviamente que mostra o que você pode fazer com o TCL TCL é programação você consegue fazer algum nível de programação dentro do switch usando a sintaxe TCL e você usa isso por exemplo para uma série de coisas mas eu estou usando isso particularmente para criar o arquivo de configuração então esses são os comandos que eu estou usando dentro do TCL então lá entra no pronto TCL aí o que eu estou fazendo esse puts aqui ele cria alguma coisa então estou falando puts o que? open o file system unix no caso de só para vocês saberem no caso dos IOLs dos roteadores virtualizados que é usado no IV ele não tem flash normalmente em um roteador em produção você vai usar o flash como repositório de arquivos eu não tenho a flash nesses roteadores virtualizados mas eu tenho o file system unix como que vocês descobrem os file systems disponíveis? vocês podem ver aqui no seu IOS mesmo no comando de prompt e se vocês derem eu acho que o comando é show acho que é file systems mesmo isso show file systems ele mostra para vocês todos os file systems disponíveis então ele mostra NVRAM ele mostra o nome do file system em si então aqui no caso vocês podem ver que os dois únicos file systems que eu tenho são a NVRAM e o disco que é chamado de UNIX num roteador em produção roteador real físico você vai ter flash aqui também que não aparece para mim então eu posso se eu quiser dentro desses roteadores virtualizados criar arquivos e manipular esse diretório ou esse file system UNIX do jeito que eu quiser eu posso jogar arquivos lá dentro enfim ele permite que eu faça isso então só para vocês saberem se vocês forem partir para o mundo mais virtual que eu estou fazendo aqui dentro desses roteadores IOL vocês vão precisar usar o UNIX que é a única opção que tem então estou falando para ele criar dentro do file system UNIX um arquivo chamado r1.config e aí escreva nesse arquivo que é esse comandinho aqui e aí eu coloco todos os comandos que eu quero que esse arquivo contém são arquivos IOS tradicionais então o que eu estou falando estou criando aqui um enable secret estou dando um hostname para ele estou criando um domain name para ele estou colocando username e pg senha estou falando para ele gerar uma chave RSA para ser usada no SSH estou falando para ele configurar a interface IE00 sair fora do DHCP e configurar essa interface com endereço físico com endereço não físico mas fixo ou seja para que não dependa mais do DHCP assim se o switch cair por exemplo ou tiver qualquer problema eu não tenho risco de perder aquele endereço IP enfim todos os comandos que eu quiser eu consigo colocar aqui dentro desses entre essas duas chaves e eu fiz isso para cada um dos roteadores então esse é o R1 esse é a configuração do R2 e essa aqui é a configuraçãozinha do R3 esse é o onboarding de cada um desses três chaves então obviamente em uma rede com 50 roteadores eventualmente você vai precisar de 50 arquivos diferentes porque os endereços de IPs mudam e assim por diante ou vocês podem usar o artificial até com alguma lógica e mudar isso daqui usando variáveis por exemplo assim você não precisa de 50 arquivos talvez um só e ele vai incrementando automaticamente esses números sei lá dá para fazer também eu só não fiz isso aqui depois o que eu queria fazer eu vou chegar lá no switch vou criar um servidor do HCP vou ativar o servidor do HCP e vou empurrar esses arquivos para os respectivos switches está vendo agora como que você faz isso como que você consegue saber que o R1 vai ser o R1 como que eu sei que o R2 vai ser o R2 o R3 vai ser o R3 você tem que usar o C-client identifier aqui isso tem aí também uma liçãozinha de casa que eu fiz ontem então eu peguei busquei esses identifiers de cada um desses roteadores e já coloquei aqui você pode ver que no IOL dentro do IF é bem fácil porque só muda esse número aqui cadê só para mostrar para vocês está vendo o 1 vai ser 2E32 o 2 vai ser 2E33 e o 3 vai ser 2E34 então ele segue uma sequência o resto é tudo igual então não é tão complicado se você estiver usando roteadores físicos aí obviamente um pouco mais trabalhoso que vocês vão ter que descobrir quais são esses identifiers de cada um dos roteadores e trazer eles para cá para que o DHCP consiga usar isso para jogar aquela configuração para o elemento correto tá bom? aqui eu estou informando onde que está o servidor TFTP que contém as configurações então isso vai ser empurrado via DHCP também e o default router aqui vocês sabem o que é nem precisaria na verdade dessa configuração então isso aqui pessoal os arquivos já estão lá dentro do switch eu já fiz ontem tá? então já está tudo lá dentro eu não vou fazer agora então eu posso mostrar para vocês os arquivos se eu vier aqui por exemplo eu der um dir ele mostra os arquivos lá dentro tá vendo? R2 R1 e o R3 eu posso inclusive dar um more aqui e examinar o conteúdo desses arquivos então por exemplo o more R1 ele mostra o conteúdo ele mostra o conteúdo do arquivo R1 config então está aqui tudo aquilo que eu mostrei para vocês já está gravado aqui tá? agora eu não configurei o DHCP nesse switch aqui então você dá um showrun aqui ele perdeu a conexão aqui mas é só dar um porque eu estou me conectando do Ansible direto para o switch por algum motivo de vez em quando cai aqui não sei porquê vou ser sincero deixa eu me conectar de volta no Ansible aqui e aí a gente volta então para o switch usando o comando que eu dei ssh ssco arroba ss parece que o meu switch deu algum problema mesmo talvez eu tenho que reiniciar eu senti isso ontem também quando eu estava fazendo alguns testes aqui acho que quando eu dou um desses comandos mais tipo linux como o more que eu acabei de dar por algum motivo pode ser um bug do IOL não sei ele trava o switch tá vendo? então eu vou ter que acho que restartar o switch aqui nada demais eu restarto ele mas só para continuar aqui antes de eu restartar aliás não deixa eu restartar ele enquanto eu estou explicando aqui para a gente ganhar um tempinho então deixa eu voltar aqui vou dar um stop e um start de novo as configurações devem continuar ali então eu tenho agora que passar essas configurações do DHCP para o switch mas se eu fizer isso só copiando e colando não tem graça porque afinal das contas esse workshop é em cima do que? de Ansible exatamente um dos motivos que vocês estão aqui é para aprender como fazer essas configurações usando o Ansible ou usando um playbook então eu vou usar o Ansible para jogar essas configurações de DHCP para o switch então os arquivos de configuração já estão lá dentro mas agora eu vou então criar um playbook no servidor Ansible para desovar então essas configurações aqui para aquele switch deixa eu só ver se o switch está acessível de novo espero que sim esse não é um bom sinal deixa eu ver aqui se tem algum problema mas só então o switch está aqui deixa eu ver se eu consigo pingar o servidor Ansible não está pingando ele perdeu a conexão por algum motivo aqui e realmente ontem eu senti alguns problemas aqui nessa parte e o Ansible se você for ver ele aparentemente não tem nenhum problema eu consigo pingar então aqui no Ansible ping 172 28 01 que é a interface dele mesmo ping e o 02 que é o switch agora está pingando vai entender mas pode ser a versão do IOL que eu estou usando eu não sei mas eu senti que realmente está um pouco instável aqui então eu não sei explicar o que não tem log não tem nada pelo menos não tive nem tempo de analisar isso eu não sei explicar para vocês exatamente o porquê que de vez em quando ele está tendo esse tipo de problema mas eu senti esse problema ontem também vamos lá deixa eu tentar então mais uma vez a conexão aqui agora ele conecta mas ele não aceita a senha também isso pode ser por causa do restart deixa eu então só esse era um dos motivos que eu queria já deixar tudo pré-configurado exatamente para evitar esse tipo de dor de cabeça mas vocês podem ver que mesmo deixando tudo pré-configurado ainda tem alguns problemas então deixa eu só criar de novo aqui user name de 100 então user name cisco privilege 15 secret cisco e vamos ver se isso resolve o problema pronto então estamos de volta aqui no switch de novo se eu der o show run aqui no switch vocês vão ver que não tem DHCP não tem nada configurado nada de especial tem o IP o endereço na interface VLAN porque de novo isso é um switch não um roteador então tem o endereço IP na interface VLAN e as interfaces Ethernet estão como no shut estão com a parte da interface VLAN só isso não tem mais nada aí que vocês podem ver tem aqui também aquela parte da configuração que eu fiz ontem que é criar aqueles arquivos eu habilitei esses arquivos dentro do servidor TFTP interno do switch só isso que foi feito até agora então o próximo passo agora é o que? eu quero usar o Ansible para desovar aquela configuração DHCP para esse switch então vamos agora deixa eu abrir uma outra sessão aqui com o servidor Ansible se você mantém as duas abertas a gente consegue ver então o que está acontecendo ou não eu posso na verdade usar não é isso aqui usar o Ansible aqui mesmo porque o switch a gente pode olhar dentro da console que está aqui do lado vocês podem ver a console do switch aqui então deixa eu ver eu deixo as duas janelas abertas tá então vamos dar uma olhada aí no Ansible aqui então eu já estou com o Ansible instalado como eu mostrei para vocês agora eu vou dar uma olhada nos playbooks então tem um playbook que eu criei aqui que é um playbook padrãozão então BI Playbook Template Playbook sw dhcp pronto então esse daí é o template que eu vou usar para fazer o playbook do dhcp o que tem nesse template aliás antes de chegar no template eu queria mostrar para vocês o host file do Ansible que eu mostrei então vou dar uma olhada no hosts esse host aqui não tem nada a ver com o host do linux o host do linux é aquele que eu modifiquei anteriormente ou adicionei as entradas para o R1 R2 R3 e do S1 lembra? mapeamento de endereço IP para um nome ou de um nome para um endereço IP aquele é o host do linux esse host aqui que eu vou abrir agora é o host do Ansible é basicamente o inventário que o Ansible usa para saber o que tem disponível ali e o que você quer usar então o meu host files aqui do Ansible ele tem duas sessões basicamente sessões switches e sessão routers tá? então dentro da sessão switches do meu Ansible do meu host files aqui do Ansible eu tenho só o switch S1 vocês estão vendo que aqui eu estou usando o nome por quê? porque no meu host file do linux tem o mapeamento do nome para o endereço IP então funciona vocês novamente não precisam usar nomes vocês podem colocar diretamente o endereço IP aí nessa lista tá? mas nomes obviamente é mais indicado porque você consegue bater o olho e saber exatamente qual que é o elemento que você está trabalhando tá bom? o que mais que tem aqui? dentro do meu host files eu tenho uma parte que é a vars tá vendo? e essa parte passa algumas variáveis para o elemento que eu vou trabalhar então aqui no caso eu estou usando as variáveis Ansible user e Ansible password eu vou colocar então qual username e password deve ser usado no início da sessão SSH para estabelecer conexão com esse dispositivo ou esses dispositivos se forem vários e todos usarem o mesmo login e senha é seguro fazer isso dessa forma? não não é o mais indicado tá? então para uma demonstração aqui de laboratório e tal sem problema nenhum no ambiente de produção você vai usar o que a gente chama de Ansible Vault que é o Ansible vai armazenar suas senhas em formato criptografado tá? então a indicação para ambiente de produção é que vocês usem o Vault para fazer exercício de laboratório aprender Ansible esse tipo de coisa obviamente isso aí não tem problema nenhum tá bom? mas não usem dessa forma em ambiente de produção não é indicado porque de novo você está armazenando suas senhas em formato de texto puro e qualquer um pode em cima do seu ombro aqui pode ter acesso ou mesmo se tiver acesso a esse arquivo vai ver todas as senhas que você tem para todos os elementos que estão dentro do seu inventário obviamente você não quer isso tá? no meu segmento roteadores aqui eu tenho então os três roteadores R1, R2 e R3 e eu estou passando então as variáveis também Ansible User e Ansible Password para todos eles no caso como senha e login é a mesma para todos os roteadores eu crio somente uma seção aqui para todos eles tá bom? se fossem diferentes eu teria que obviamente abrir isso daí para os diferentes elementos diferentes user names e senhas então esse é o meu host files do Ansible já está feito não tem que fazer mais nada aqui se eu tivesse 100 roteadores em vez de 3 todos eles estariam listados aí não precisa ser apenas routers e switches eu posso criar novas seções eu posso criar por exemplo como eu mencionei antes eu posso ter roteadores de borda e listar só os roteadores de borda posso quebrar isso do jeito que vocês quiserem não precisa ser desse jeito que eu pus aí pode ser muito mais granular se fizer sentido para vocês tá? por que que vocês agrupam esses elementos da forma que eu fiz aqui porque eu posso rodar depois um playbook que fala jogue para os roteadores routers né essas configurações esse playbook então vai afetar r1 r2 e r3 eu posso criar um playbook que fala joga somente para r1 essas configurações aí obviamente ele afeta só r1 então o agrupamento ele ajuda você a interagir com diversos elementos em uma única rodada tá bom? essa é a ideia eu estou só olhando aqui o texto agora do chat aqui o Caló está dando um toque que acho que foi isso mesmo que eu fiz da outra vez por isso que eu não conectava no switch né porque eu coloquei ssh root at arroba s1 e o username não é root o username é sysc então por isso que obviamente ele ficava me jogando para fora né então não teria que ter recriado o username sem era só ter usado o username que eu tinha criado no primeiro momento tá mas tudo bem então vamos lá vamos voltar aqui para o playbook agora que vocês já viram os host file né então esse é o playbook que a gente vai usar para criar o DHCP novamente observem que ele segue uma estrutura né então eu começo com os três pontos aqui isso é obrigatório sem isso vocês vão ter erro de sintaxe certeza absoluta quando você estudar o playbook ele gera um erro de sintaxe tá acho que alguém está com o microfone aberto eu vou abrir o microfone só deem uma olhada aí pessoal tá se vocês estiverem com o microfone aberto e não forem usar o microfone novamente peço que vocês fechem o microfone só para evitar vazamento de áudio tá se forem usar o microfone fica à vontade liberem o microfone e falem não tem problema nenhum não precisa ficar com vergonha também então voltando aqui o que mais que eu tenho dentro desse desse playbook eu tenho o nome né do playbook então esse nome obviamente você dá o nome que você quiser observem de novo tem uma sintaxe aqui tem um sinal de menos um baixo aqui eu tenho que então usar esse sinal para iniciar qualquer parâmetro que você vai colocar aí tá sem isso vocês de novo vão ter erro de sintaxe na sequência eu tenho os hosts então quais hosts vão ser afetados por esse playbook específico então nesse caso aí só o switches ou o switch no caso que é só um ele vai ser afetado então pelas configurações desse playbook particular se eu colocasse aqui em vez de switches R1 S1 dá na mesa também posso fazer isso gather facts isso é uma ferramenta do Ansible então o Ansible ele tem por padrão essa parte de coletar informações do dispositivo que vai sofrer aquelas alterações se você não quiser que ele execute essa etapa você tem que colocar o falso como eu fiz aqui normalmente quando você não precisa coletar essas informações porque você já conhece o dispositivo você já conhece as configurações você quer só que o Ansible execute os comandos você desabilita isso do contrário você mantém ativado e quando você roda o playbook ele vai trazer pra você uma série de informações desse dispositivo antes de mostrar se a etapa foi concluída com sucesso ou não na sequência aqui você tem os tasks que são de fato as ações que vão ser executadas naquele alvo ou alvo o que segue aqui então são o nome dessa task então você pode ter isso são os plays na verdade eu posso ter vários plays diferentes aqui eu posso ter um play 1 que vai ser configure DHCP eu posso ter depois um outro play que vai ser configure alguma outra coisa entendeu então esse name que eu vou colocar aqui é o name que vai indicar a criação que eu vou tomar então deixa eu colocar aqui configura DHCP switch switch é só uma descrição do que a ação vai fazer e aí eu tenho o iOS config lines e aí na sequência então eu vou começar a digitar os comandos que de fato eu quero que sejam executados eu acho que eu já pré-formatei esses comandos num formato que o Ansible entende em Arron vocês veem que existe essa sintaxe eu tenho que dar esse número de espaços aqui com esse sinal de menos mais um espaço daí sim o comando então acho que pra facilitar a minha vida aqui eu já coloquei tudo isso no formato que o YAML que o Ansible consegue fazer o parsing e entender então aqui eu tenho os endereços IPs que eu quero que o DHCP exclua nunca sirva pra nenhum requisitante então eu tenho o endereço na verdade tinha que ser doido aqui então o endereço do servidor Ansible e o endereço do switch esses dois obviamente eu não quero que sejam usados então exclua eles e na sequência aqui eu tenho as configurações DHCP de cada um dos elementos então tenho que só arrumar isso daqui porque tá errado então IP é DHCP pool R1 tá certo R2 aqui e R3 e aí obviamente arrumar os IPs também que eu só fiz um copy paste aqui ontem à noite tava com sono não tava com paciência de fazer isso deixa eu só ver aqui agora aqui também tá errado também tinha que ser 2E32 33 e 34 esses são os identifiers de cada um dos roteadores eu tô batendo o olho aqui eu sei porque eu fiz isso ontem à noite se eu não tivesse feito isso ontem à noite eu não ia saber qual que é o elemento que eu tenho que mexer aí pra dar certo o bootfile também tá errado é o mesmo R1 o bootfile também tá errado vou ter que arrumar o file também aqui então aqui tem CR2 e aqui tem que ser o R3 e o resto eu acho que tá certinho o resto eu não tenho que alterar nada o default router vai ser o mesmo pra todos eles e o servidor TFTP também vai ser o mesmo pra todos eles de novo né o servidor TFTP no caso é o próprio switch o endereço IP do switch é esse que tá aí tá então é o switch que vai servir esses arquivos bootfile aqui que tão aparecendo já tá dentro dele como eu mostrei pra vocês antes tá então eu vou copiar todas essas linhas aqui vou colar essas linhas lá no meu playbook já nessa formatação então eu posso apagar isso daqui e vou só colar então essas linhas já sai tudo bonitinho tudo certinho tá e isso deve funcionar do jeito que tá aí eu vou só tirar esses espaços aqui porque novamente o Ansible ele é um pouco chato com relação a sintaxe e ele não gosta muito de espaços de linhas esse tipo de coisa a não ser que seja necessário no caso aqui não tem por que eu ter esses espaços eu posso facilmente tirar eu poderia quebrar isso também só pra vocês saberem organizar melhor em diversos plays então poderia ter por exemplo o primeiro play seria configura DHCP roteador 1 o segundo play configura DHCP roteador 2 pra organizar melhor no ambiente de produção talvez seja mais indicado fazer essa quebra pra quem estiver visualizando o arquivo saber exatamente o que vai acontecer lá dentro tá no nosso caso aqui acho que vocês já pegaram a ideia então não tem por que eu ficar gastando mais tempo aqui só dando uma terceira checada aqui nos nomes e IPs parece que tá tudo certo e vamos ver se isso aí funciona né então o que que eu faço agora vocês veem que eu não preciso aqui no final colocar aqueles três pontos que eu comentei com vocês nos slides né porque é opcional então ele não provavelmente não vai me dar nenhum erro se eu não colocar vamos ver se isso funciona então eu vou salvar o arquivo tá e agora eu vou executar ele como que eu executo uso o comando ansible playbook isso chama então o playbook que você vai usar como input e aí eu vou colocar esse que a gente acabou de criar aqui tá então esse é o comando deixa eu só ver aqui as perguntas antes de executar exatamente o que o Carol tá colocando o fabricante realmente não importa desde que esse fabricante tenha módulos ansible que sejam suportados no caso da Cisco ela suporta ansible no caso da F5 suporta ansible no caso da VMware suporta ansible então tem limitações tá pessoal só pra vocês saberem vocês não podem fazer tudo com ansible então se vocês forem lá no site do ansible e deram uma olhada nos módulos Cisco suportados vocês vão ver o que é possível fazer com ansible em cima de Cisco por exemplo por que eu não fiz via ansible já vou rodar o comando eu entendo por que eu não fiz todo esse onboarding aqui ó via ansible por que eu não mostrei isso pra vocês via ansible porque não é suportado eu não consigo rodar comandos TCL em roteadores ou suíte Cisco usando ansible pelo menos eu fiz uma pesquisa até bastante extensa ontem não consegui achar uma forma de fazer isso funcionar em cima de um playbook talvez até tenha uma forma mas realmente parece que não é suportado eu olhei todos os módulos que a Cisco tem e nenhum bateu com esse tipo de comando então não aparentemente não funciona tem que fazer na unha mesmo ou usando algum script tipo bash alguma coisa assim mas não via ansible o restante sim é suportado então parte de roteamento hostname DHCP TFTP BGP MPLS QOS tudo isso é suportado tá mas existem limitações é bom que vocês saibam disso tá bom então novamente vamos aqui rodar o nosso playbook e torcer pra que a coisa funcione então ele tá acessando os destinos né os targets e ele executou os comandos tá vendo todos eles ó ok change esse aqui é o relatório final que ele passa pra você tá vocês veem que existem uma série de elementos que ele traz pra você o que você espera de fato é isso que vai acontecer aqui ó o ok e o change ele mostra pra mim então quantos elementos foram afetados no caso do grupo switches só um switch tá lá dentro então ok igual a um quer dizer só um elemento foi afetado quantos elementos foram alterados só um de novo porque só tem um switch atrás daquele grupo tá agora vamos checar se foi de fato alterado eu vou agora aqui no switch cadê minha tela aqui espero que deem pra vocês verem né mas vocês podem ver aqui ó ele já tá mostrando pra mim na console né que foi configurado houve uma alteração de configuração e se eu checar aqui no meu switch provavelmente eu vou ver agora aqueles DHCPs aparecendo aqui ó tá vendo toda a configuração cuspida aqui pra mim de uma forma bem simples eu não tive que fazer nada ali tá vendo só joguei o comando e ele foi eu tô reparando aqui que parece que tem algumas coisas faltando por exemplo esse option 550 aqui ele devia tá nos outros também e não tá tá vendo o boot file tá mas ele para aqui ó o default aqui router ele não tá aparecendo no R2 no R3 agora é só isso aparentemente que tá inconsistente então vamos só checar o playbook de novo pra tentar entender o motivo disso então aparentemente tá aqui tá vendo esse é o R1 que foi né e o R2 realmente não o R2 tá aqui também default router e o option 150 tá aqui e eu não tô vendo nenhum caractere estranho nada disso né então tá tudo aqui agora por que que ele não adicionou no DHCP R2 e R3 eu não sei mas ele adicionou todo o resto né essa parte interessante então vamos tentar é com menos VVV aí pra gente ver se acontece algum algum debug né é dá pra gente rodar um debug né dá dá pra rodar mas é engraçado porque ele não me deu nenhum erro né é é esquisito ele realmente não mostrou nenhuma falha nenhuma tá vendo aqui deu tudo ok né ele mostrou tudo certinho deixa eu pegar o comando de debug aqui qual que é o que você falou Calão menos VVV tá vamos tentar o menos VVV então esse é o maior debugging que tem né então é aqui ele tá dando algumas coisas mesmo tá vendo Marco não fui eu que falei o debug não ah desculpa é que eu achei que é como você que tá falando mais quem que foi que falou o debug só pra eu dar o crédito devido prazer Peterson Jeffrey quem Peterson ô Peterson obrigado e as vozes são um pouco parecidas também na minha pelo menos aqui chegando pra mim então mas obrigado viu Peterson obrigado mesmo então tem aí né alguns problemas aparentemente enfim eu não vou gastar muito tempo com isso também agora aqui porque senão a gente vai daqui a pouco já vai dar uma hora aqui que a gente tá e o meu objetivo realmente é configurar todos os roteadores e deixar isso daqui funcionando mas talvez se eu tivesse quebrado isso em plays diferentes né talvez resolvesse o problema mas enfim tem alguma coisa aí que o Ansible não gostou tem que dar uma olhada depois aqui nesses logs né pra ver o que pode estar causando esse problema pra ver se como que você consegue arrumar só voltando aqui provavelmente como eu falei pra vocês do idpotente né se eu vir aqui agora no switch der de novo o comando provavelmente não vai ter mudado nada vocês tão vendo que não mudou nada né ele continua faltando naquela parte do as duas partes o default router e do option 150 como o option 150 particularmente é importante eu vou colocar ele na mão rapidamente aqui porque é o option 150 que na verdade especifica né pro roteador qual que é o tftp pra ele buscar o arquivo de configuração então se isso não tiver dentro da configuração dhcp isso vai eventualmente criar um problema pra mim na hora que o roteador botar então só pra eu ter certeza o default router não é importante porque a gente não vai sair pra nenhuma outra rede então não me interessa se tá ou não boa tarde boa tarde no caso aquelas configurações iniciais de usuário a gente não poderia fazer no ansibol não porque você fez aquele tcl sh eu acho que é o comando né não poderia fazer com ansibol tudo de uma de uma forma só você diz os arquivos de configuração inicial dos roteadores poderia o que eu queria mostrar era mais essa forma né de você usar um arquivo de configuração pra fazer o que a gente chama de inicialização dos roteadores né então quando o roteador tá botando pela primeira vez ele vai buscar o endereço IP via dhcp e a partir daí o ansibol ah não não poderia não poderia não poderia por quê porque pro ansibol funcionar precisa do ssh é por isso que não dá pra fazer entendeu o roteador quando ele botar pela primeira vez mesmo que você configura o dhcp né então ele tem o IP configurado e tá acessível o problema é como que o servidor ansibol vai conseguir entrar naquele roteador se o ssh ainda não tá funcionando entende então aqui o arquivo de configuração que eu fiz ele tem exatamente isso né toda a parte de configuração ssh pra que o ansibol então consiga entrar no roteador e aí sim fazer as configurações entende então o ssh é um pré-requisito né quando você tem um elemento de rede ele tem que estar acessível via ssh pro ansibol poder se conectar e fazer as configurações é isso que vai faltar nos roteadores é por isso que eu fiz dessa forma né eu lembrei disso agora se não você só precisaria do endereço IP e aí o resto né você conseguiria fazer o acesso não dá pra fazer o roteador ele precisa dessa configuração inicial então só mostrando aqui novamente né o que tem naquele arquivo inicial deixa eu pegar aqui no arquivo foi até bacana esse TCL porque sinceramente eu nunca ouvi falar desse eu imaginei por isso que eu achei legal trazer pra esse workshop porque ontem eu tava pesquisando uma forma de como que eu automatizo essa parte do ssh nos roteadores e switches etc porque esse é um problema que vocês eventualmente vão ter principalmente nesse mundo de cloud etc você tá subindo um roteador virtualizado Cisco na Amazon por exemplo como que eu vou jogar essa configuração de ssh pra esse roteador no momento de onboarding dele quando ele buta eu quero que ele esteja já dessa forma só que um roteador novo ele não tem nenhuma configuração isso resolve o problema então ou isso ou você vai ter que criar um script dá pra fazer via script também né uma vez que o roteador tem o endereço IP se bem que não dá também teria que ter uma console aí em algum momento porque o script ele vai também precisar fazer o acesso ao roteador e você precisa ou de telnet ou de ssh e telnet precisa ter um enable secret no roteador vocês sabem disso senão o roteador não deixa você fazer o acesso então resumindo você de novo fica com a questão do ovo e da galinha você não consegue então fazer o acesso ao roteador porque não tem uma senha configurada aí como que você configura a senha eu preciso acessar ele de alguma forma a única forma é console ou essa que eu tô mostrando aqui pra vocês essa forma que eu tô mostrando hoje aqui pra vocês usando o TCL ela elimina a necessidade da console percebe? eu não preciso ter acesso ao console ao roteador o roteador boota ele recebe via DHCQ o arquivo de configuração se auto configura com aquilo que eu tô colocando aí nesse pedaço de arquivo e resolve o meu problema certo? então valeu obrigado desculpa só interromper de novo rapidão pela minha experiência aqui para a Cisco IOS para os devices com IOS antigo a Cisco não tá investindo muito atualmente ela tá mudando meio de direção então ela tá investindo mais em em devices com NXOS IOS XZ no caso de alguns devices ISR e ISR também funcionam com SD1 o antigo Viptela eles têm a opção de UPnP sim sim isso foi uma das coisas também que eu tava pesquisando mas aqui pra esse ambiente de laboratório que a gente tem não se pode mas sim para os roteadores e switches mais modernos você tem a opção de UPnP com certeza que é muito mais simples do que isso daqui mas fica pra vocês conhecerem pelo menos eu acho que pelo menos vale atítulo de curiosidade vamos colocar assim e aí vamos ver se funciona então vamos subir agora aqueles roteadores os três aqui e ver o que acontece quando eles sobem agora eu tenho o meu DHCP configurado e os arquivos de configuração propriamente colocados então vamos esperar eles bootarem vamos aguardar um pouco ver com eles bootando e vamos ver o que acontece então depois do boot se eles realmente estão com a configuração já pronta para acesso ou não leva um tempinho né para eles bootarem porque novamente esses roteadores eles estão zerados eles não tem nenhuma configuração então o primeiro boot sempre leva um pouco mais de tempo então vamos ver deixa eu já buscar os outros dois também e aí pessoal depois que subir esses roteadores aqui rapidamente eu mostro novamente um playbook ANSI borrodando em cima dos três roteadores ao mesmo tempo que o objetivo também era esse era mostrar o ANSI borrodando em paralelo em todos os elementos ao mesmo tempo fazendo algum tipo de configuração algum nível de configuração lá dentro e é basicamente isso né então novamente a ideia aqui era dar esse esse gostinho né do ANSI borro para vocês sem entrar em muito detalhe também que ele está aí no na inicialização né pedindo então o configuração de diálogo inicial logo depois ele faz a configuração deveria pelo menos né vamos esperar ó ele está dando auto install aqui tá vendo ó pelos logs pelo menos aparentemente funcionou algum nível disso daí ele está reclamando do formato né isso isso daqui não tinha dado para mim antes né realmente aparentemente não deu certo aqui o corteador não era o que eu estava esperando deixa eu ver o 2 e o 3 é abusado porque isso estava pronto já desde ontem ontem tinha dado certo eu fiz o teste tudo obviamente né antes de vir para cá mas aparentemente não não foi mesmo agora por que que ele está dando formato inválido hoje e eu não tenho a menor ideia talvez quando eu der aquele reboot ali ele não foi talvez tenha corrompido alguma coisa pode ser não pegou nada nem o endereço IP ele pegou tudo bem quer dizer o endereço IP acho que ele pegou sim o endereço IP ele pegou pegou certo né então pelo menos o endereço IP está correto agora toda a configuração do DHCP do SSH ele não pegou do arquivo de configuração porque acho que quando eu dei o reboot no switch talvez tenha corrompido os arquivos mas pode ser isso é uma explicação que eu consigo entender se eu der aqui rapidamente só no switch para ver o que tem os arquivos estão lá só que eu vou ver se dentro deles tem alguma alteração aparentemente está ok mas de novo pode ser um caracterzinho alguma coisa aí está dando erro de preâmbulo então pode ser alguma coisa de conexão de rede com TFTP também não sei pessoal exatamente qual é o problema mas enfim o que eu vou fazer aqui eu vou copiar isso daqui bem na mão mesmo e vou colar ali só para a gente ter então a parte do SSH configurada para a gente poder rodar o Ansible então em cima desses coteadores tá então deixa eu pegar aqui copiar pegar essa configuração aqui e agora jogar no roteador 1 esse é o roteador 1 então não é ideal mas pelo menos a gente tem um tempinho aqui então criou a chave está colocando já que o SSH está habilitado e é basicamente esse aqui então já está configurado ainda bem que pelo menos essa parte aqui é rápida vamos pegar o 2 fazer a mesma coisa é abusado que o 2 ele está pedindo senha também o 2 ele configurou o 2 deu certo eu não fiz nada no 2 ou seja o 2 ele buscou aqui aliás está aqui tá vendo vocês conseguem ver o 2 deu certo o 1 não deu por algum motivo e eu acho que o 3 deve ter dado também o 3 também deu tá bom pelo menos um só falhou não é tão ruim assim então algum problema deu ali com o 1 talvez se eu limpar o 1 e restartar ele talvez funcione não sei mas de novo às vezes tem que ver também às vezes quando copia de Windows para o device ele dá esse erro de o tipo da terminação da linha né pode ser pode ser alguma coisa que se compre no mesmo caminho assim eu estou achando que ele tem a ver mais com um problema de rede mesmo para ser bem sincero porque o 2 e o 3 funcionaram o 1 tem exatamente a mesma configuração a formatação está igualzinho eu acho que foi no momento que o 1 subiu por algum motivo ele tentou a conexão com o servidor TFTP deve ter dado algum problema como é o UDP né perdeu algum bit ali e aí deu aquele erro de preâmbulo então eu acho que é uma solução Microsoft da remode no R1 bom mas enfim o que importa é que agora está aí está funcionando então o 3 também já está funcionando ele pede a senha está vendo certinho e eu sei que se você der um show run aqui ele vai mostrar para mim que está vendo o transporte input all login local é exatamente o que estava no arquivo então está funcionando consigo do a partir do suite 1 aqui aliás do do Ansible então se eu der um exit aqui aliás aqui eu estou na console então se eu voltar aqui para o Ansible e eu tentar dar um SSH Cisco arroba R1 deveria funcionar então ele está reclamando da chave porque é uma chave que não é confiável eu não vou falar aqui tudo bem e aí eu consigo acessar o roteador e a mesma coisa por R2 e R3 então é o que eu preciso para o Ansible funcionar o Ansible então está com acesso agora tem o SSH funcionando nos três a configuração auto install deu certo parcialmente pelo menos o que era esperado quer dizer esperado que funcionasse tudo mas pelo menos alguma coisa ali deu vocês conseguiram ver e aí vamos rodar agora alguma coisa para fazer uma configuração nesses três roteadores para vocês verem o Ansible funcionando então eu tenho alguns playbooks aqui já pré-montados eu não lembro muito bem o que eu pus em cada um deles deixa eu ver vamos pegar um playbook um por exemplo vamos ver o que eu coloquei ali então aqui eu tenho um banner que foi criado então no modo global de configuração eu configuro um banner e aí depois eu mudo a configuração das interfaces então eu estou usando interface range aqui para ele pegar todas as interfaces do roteador então vocês veem quando vocês vão trabalhar com o iOS e vocês vão configurar algum elemento que não é em nível global como que isso é feito vocês vão usar os comandos que vocês querem aqui e aí vocês vão colocar qual que é o contexto onde esses comandos devem ser aplicados que é usando esse módulo o comando parents então eu coloco aqui os comandos e aí eu falo beleza esses comandos são para ser aplicados dentro da onde desse módulo aqui dentro das interfaces então quando é global você não precisa usar esse parents aqui você bota só o comando como eu fiz aqui e não tem nada embaixo está vendo e ele vai então executar esse comando e deve funcionar então vamos tentar então rodar esse comando novamente esse comando ele vai ser configurado em todos os roteadores os hosts que eu estou usando ali são um grupo de roteadores R1, R2, R3 então vai afetar todos eles eu espero no final disso é ter um banner então configurado em todos os três roteadores eu espero que as interfaces elas sejam todas configuradas com duplex full em modo no shut e com essa descrição aqui está uma coisa de novo bem simples bem boba mas mais para mostrar para vocês como que funciona então vamos sair desse playbook e vamos executar ele dá esse bom playbook e aí colocar então playbook 1 e vamos ver o que acontece uma pergunta rápida ali onde tem name dentro do arquivo playbook é você que personaliza ou tem um parâmetro certo por exemplo você pode colocar name interface ou é um parâmetro do ansibur o name deixa eu só abrir de novo aqui o playbook você está falando essa parte aqui isso isso daí você coloca o que você quiser até onde eu sei não tem nenhuma necessidade de você colocar nada tanto que no outro por exemplo no outro playbook o name que eu dei foi um foi um name em português inclusive não sei se está lembrado naquele playbook do switch e rodou o playbook e executou ficou ainda com aqueles erros ou seja faltou um pedacinho da configuração ali que tinha que fazer um debug para entender mas o nome ali em si não influenciou em nada eu pude colocar qualquer nome e ele ainda assim rodou e executou as instruções então o name que você coloca ali é uma descrição do que aquele play vai fazer então tem que ser alguma coisa que tenha significado para você porque na hora que você for olhar um playbook que alguém ou algum outro fez você vai olhar esse name para tentar entender o que aquele playbook vai executar exatamente então o nome tem que ser alguma coisa que dê significado em termos de quais ações vão ser feitas quando eu executar esse playbook então rodei o playbook ele já mudou do plex eu posso ver aqui dentro do suite 1 ele já está me julgando um monte de mensagem CDP de erro de duplex porque no suite 1 todas as interfaces estão em half duplex e nos roteadores elas já foram alteradas para full duplex então todas as conexões dos roteadores estão gerando esses erros CDP no suite então o suite está falando olha eu estou com configuração half duplex e os roteadores nas pontas estão em full duplex então por favor altere isso vamos lá para o roteador e vamos ver as configurações que foram rodadas aqui eu devo ter um banner agora então só olhando aqui as configurações o duplex ele não vai mostrar porque é uma das configurações que ficam na verdade ali não são mostradas mas eu posso ver o description que mudou então e o banner deve estar aqui embaixo então ele jogou o banner aqui para mim tá então esse é um exemplo dá para fazer roteamento? dá então tem um outro playbook aqui que eu fiz eu não lembro se é o 2 ou 3 ou 4 sei lá esse aqui é um playbook com roteamento tá vendo? ele tem coisas a mais aqui que eu não vou precisar porque a gente já fez então eu posso tirar fora por exemplo esse banner aqui que a gente já fez aliás não eu vou deixar de propósito para mostrar aqui ele não vai reexecutar isso daí ele já fez ele basicamente está computado e que já foi executado duplex full já foi feito também vou deixar tudo isso aqui não vou alterar nada e ele vai só alterar o que é novo então o iOS configuration né que o desculpa o parte de roteamento SPF ele vai colocar então vai criar o processo SPF1 novamente ele vai rodar isso em todos os roteadores tá ele vai então colocar as configurações de OSPF então vai criar aqui o network pegando todas as interfaces jogar todas dentro da área 0 e vai redistribuir as redes diretamente conectadas né então por que que eu quebrei isso aqui em dois plays o primeiro play ele está basicamente endereçando a parte global de configuração do SPF que é só ativar o processo router SPF1 e no segundo play ele vai configurar dentro do router SPF1 os elementos de rede né de redistribuição e etc então o Marco tem uma dúvida aqui rapidinho nessa config aí do playbook você está colocando ali iOS config né beleza se eu tenho mais um vendor por exemplo eu tenho um HP eu coloco sei lá um HP underline config e nas lines eu tenho é a mesma line para os dois módulos ou tem que tipo é é diferente né então o iOS config a gente só funciona no módulo Cisco é um dos módulos Cisco suportados tem outros tá não é apenas iOS config de novo se vocês põem no site da Ansible e vocês virem todos os módulos suportados vocês vão ver que o iOS config é um dos módulos suportados são os comandos genéricos do iOS tem outros módulos específicos tem módulo específico para VGP por exemplo e outros que estão ali também então tem algumas particularidades a minha dúvida é só na camada de abstração se eu vou ter que repetir os comandos para os HP por exemplo exatamente exatamente é diferente né então o HP você vai os comandos suportados aqui nos lines para o HP não vão ser os mesmos dos comandos suportados pelo iOS você vai ter que olhar a documentação do módulo da HP como que ela foi escrita naquele módulo para ver como que é a sintaxe dos comandos que você tem que pôr ali aqui no caso da Cisco os comandos são na verdade exatamente os comandos que você daria no roteador não tem muita abstração aqui são exatamente os comandos pode ver então não tem aquela camada de abstração que eu estava comentando no começo na verdade no módulo iOS config essa abstração não existe são exatamente os comandos então você tem que saber quais são os comandos senão você não vai conseguir fazer a configuração o cara ainda precisa entender o da command line ainda da CLI exatamente para outros vendors ou mesmo outros módulos suportados pela Cisco talvez a camada de abstração seja bem maior então você não precisa de fato digitar o comando que você digitaria no próprio roteador mas mais um esquema tipo receita de bolo faça isso faça aquilo entendeu então eu sei que para entendi é porque eu vi os comandos eu falei pô o cara ainda precisa saber os comandos né então nesses exemplos usando esse módulo aqui que é o iOS config você precisa saber os comandos iOS tá então tem que saber os comandos iOS da Cisco para gerar então essas configurações né coberta de razão então não tem muito aquela camada de abstração que foi mencionada anteriormente ela não está muito presente dentro desses módulos suportados pela Cisco né eu não tenho muita vivência com os outros módulos para ser bem sincero com você é desculpa se você for pesquisar um módulo para uma tecnologia mais atual da Cisco como o Cisco ACI sim que é para software defined data center ele vai ter os módulos muito mais como o Marco falou declarativos e muitos módulos sim várias coisas com certeza o Peterson eu imagino que sim novamente eu não tenho tanta experiência com a parte Cisco né em cima de Ansible para ser sincero com vocês eu comecei a mexer com Cisco Ansible para preparar esse webinar para vocês a minha experiência em cima de Ansible vem muito mais em cima de F5 e F5 é muito mais declarativo muito mais então F5 todas as configurações o nível de abstração é infinitamente superior mas a F5 cliente comando é muito mais complexa também agora de novo só para voltar aqui a gente está se concentrando hoje num dos módulos suportados pela Cisco apenas um deles que é o iOS Config esse é um módulo suportado existem vários outros agora nível de abstração nos outros imagino eu que seja como o foi o Jefferson que comentou isso ou o Peterson agora já me perdi concordo com o Peterson acho que outros módulos eles vão ter eventualmente um nível de abstração muito maior do que esse que a gente está olhando aqui hoje mas esse é o ideal e normalmente desculpa de novo mas normalmente é o fabricante que tem interesse em desenvolver esses módulos para dar isso como solução sem dúvida e também qualquer pessoa também pode desenvolver um módulo também se for interesse dessa pessoa essa é a parte final do Ansible essa liberdade de criação dos módulos o que você tem que saber para criar um módulo você tem que saber fazer essa ponte entre a parte imperativa e a parte declarativa então como que você vai fazer essa tradução e tem que saber Python então basicamente são essas duas coisas se você é um cara que programa já em Python e você tem interesse em desenvolver um módulo por exemplo para simplificar ou aumentar o nível de abstração em cima de configuração Cisco por exemplo em iOS você pode fazer isso você pode criar esse módulo e não só isso você pode publicar esse módulo para a comunidade para que todo mundo depois use eventualmente nosso módulo torna-se disponível então é possível sim fazer isso o Ansible é muito flexível nesse quesito legal cara obrigado nada então é isso pessoal basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês vamos rodar esse último playbook aqui acho que as perguntas que vocês fizeram são muito válidas bem interessantes vamos só sair fora disso daqui então esse aqui é o playbook 2 então vamos agora rodar o playbook 2 e vamos ver o resultado disso nos roteadores provavelmente a gente vai ter depois disso então a parte de roteamento sendo adicionado então os três roteadores então ele vai mostrando para vocês cada uma dessas tasks aqui é um dos plays você pode colocar isso como play são plays que estão sendo feitos no final aqui novamente a gente dá o report então quais foram quantos elementos foram alterados eventualmente quais foram as alterações e aqui se eu for no roteador eu posso então dar um show run aqui e vou ver então a configuração SPF adicionado e de novo isso vai estar em todos os roteadores no 2 e no 3 também se eu tivesse rodado um play desse para 100 roteadores Cisco basicamente o mesmo tempo de execução seria feito para 100 roteadores ou para 200 porque ele faz de novo isso em paralelo ele não faz um depois espera e faz o outro depois espera e faz o outro então o tempo de execução do um play para 5 roteadores ou para 500 é basicamente o mesmo isso é bastante legal do Ansible também eu executo o playbook ele vai então varrer a rede vai procurar cada um daqueles elementos vai desovar a configuração ou vai fazer a configuração executar todos aqueles comandos que você colocou e aí então ele vai fazer gerar o repórter para você falando de 500 eu tive sei lá 50 problemas aqui mas eu consegui configurar 450 e aí você consegue verificar depois se foi ou não bem sucedido existem comandos no playbook que você pode colocar para também aumentar o nível de debug então de novo não lembro se foi o Jefferson Patterson que deu a dica do menos VBB que você pode colocar no comando em si mas existe dentro do playbook também acho que eu tenho um deles aqui deixa eu só olhar alguns comandos que você pode colocar no playbook talvez no playbook talvez esse mesmo que a gente acabou de ver eu acho que talvez não, esse não tem eu não tenho pelo menos removi isso então deixa eu ver só no playbook 3 aqui ó então eu tenho esses comandos adicionais que você pode colocar no final do seu playbook que enriquecem o output depois que o comando dos comandos são executados isso também te dá uma visão melhor do que que deu certo e o que que não deu certo então vocês podem também incluir isso dentro do playbook ele vai então mostrar pra vocês esses outputs tá isso aqui são exemplos um pouco mais avançados depois vou colocar isso no blog só pela falta de tempo mesmo já são pra mim aqui nove e meia da noite só pra não me estender muito mas eu tinha feito aí um exercício também com usando variáveis tá incrementando automaticamente assim o coteador 1 teria um endereço IP ou dois uma loopback com endereço incrementar e assim por diante ou criar uma lista de endereços IP e mandar o Ansible buscar essas variáveis em outro arquivo dá pra fazer a configuração do coteador 1 com endereço IP do 2 com outro endereço IP e assim por diante então isso eu posso mostrar pra vocês no blog quando eu escrever o texto sobre esse demo que a gente fez agora eu posso colocar também essas opções antes pra vocês só pra enriquecer um pouco mais vocês verem o que que dá pra fazer novamente pessoal voltando aqui tem muita coisa ainda pra cobrir o Ansible isso é só a pontinha ali do iceberg tem realmente muita coisa a flexibilidade dessa plataforma é incrível e realmente tem muita coisa pra ser feita aí e novamente eu não me considero um expert no assunto pelo contrário eu acho que eu comecei a mexer com isso talvez tarde demais talvez devesse ter começado a trabalhar com isso um pouco antes mas tem facilitado minha vida horrores eu tenho dentro do meu trabalho hoje uma das minhas responsabilidades é gerenciar toda a parte do laboratório que é usado pra entrega de treinamentos mesmo da EFI esse laboratório hoje tem 15 servidores rodando ESX e cada servidor contendo sei lá talvez 40 ou 50 máquinas virtuais e você imagina a minha vida quando eu tenho que alterar uma configuração por exemplo numa máquina Windows ou numa máquina Linux ou nos Big IPs se eu tivesse que fazer isso toda vez na mão então realmente facilita demais minha vida antes de Ansible eu usava script em Bash que também funciona bem não acho que tem demérito nenhum de usar isso só que o Ansible ele te dá uma organização muito melhor em termos das ações que você quer fazer até a parte de report também o que funcionou o que não funcionou enfim é muito fácil você trabalhar com essa plataforma na minha opinião muito mais fácil do que trabalhar com Bash Scripting ou outros mas ele tem as limitações dele então não é 100% das coisas que são suportadas alguns comandos eventualmente não vão ser suportados pelo Ansible você ou tem que desenvolver o seu próprio módulo ou você tem que se amparar em alguma outra tecnologia de novo Scripting ou talvez algum outro orquestrador ou elemento de automação tá bom mas de novo tem muita coisa aí pra vocês verem espero que tenha sido útil espero que vocês tenham gostado e a gente fica por aqui então pessoal espero que tenha sido útil também a parte do TCL e dos futeadores que eu achei que era uma coisa que pudesse agregar um pouquinho pra vocês qual é a outra ferramenta que você falou do Scripting que você utilizava Bash Bash é Script Linux você cria um Script Linux que vai fazer o Script primeiro conecta essa máquina usando SSH e depois uma vez conectado então começa a executar essa sequência de comandos aqui então você consegue fazer isso usando o Script nativo Linux mesmo muita gente usa Python também então você consegue fazer uma gama gigante de automação usando Python eu não sou um expert em Python então pra eu desenvolver por exemplo um Script Python um programa Python pra fazer interação com máquinas remotas eu tenho que me amparar em documentação eu tenho que ler eu tenho que ir atrás eu não consigo criar um programa Python do zero sozinho não sou um programador e talvez no futuro estudando eu consiga eventualmente nessa fase mas não hoje mas eu não consigo e eu admito eu sei minhas alimentações mas Python é muito poderoso pra automação também tanto que um monte de vaga de emprego atual hoje em dia pede que o engenheiro de rede conheça Python pelo menos o básico porque é muito usado hoje pra exatamente isso criar scripts de automação criar módulos Ansible por exemplo então é importante saber eu acho requisitos Simone está perguntando quais os requisitos mínimos pra VM Ansible bem poucos Simone quer dizer bem poucos pra esse lab aqui se você for fazer só um lab usando o Event NG ou qualquer outra plataforma de virtualização pra alguma coisa mais doméstica mesmo o servidor que eu estou usando aqui pra vocês terem uma ideia que vem eu lembro que eu criei ele com bem pouca capacidade deixa eu só sair fora disso daqui então você tem de memória aqui ele está rodando com 2 gigas de RAM então bem pouco e CPU acho que ele está usando uma CPU só deixa eu dar aqui ele está com uma uma CPU e 2 gigas de RAM e disco nada disco que eu estou usando aqui eu coloquei 10 gigas mas você está vendo que ele está usando metade um pouco mais da metade então 10 gigas talvez seja o que vocês precisam talvez menos do que isso não seja muito indicado então 10 gigas de disco 2 gigas de RAM e uma CPU é o que vocês precisam para rodar um laboratório desse e mesmo em produção eu diria que a carga não é muito pesada eu acho que não precisa de muito mais do que isso talvez em produção uns 4 gigas de RAM com 2 CPUs e talvez um pouco mais de espaço em disco para usar como repositório para as configurações que vocês vão estar rodando os playbooks etc mas acho que é isso não precisa realmente de nada muito poderoso para rodar o ANSI bom eu sei que você esteja rodando mas um monte de coisa atrás aí é diferente mas só para ANSI exclusivamente não precisa de fazer nada ele é bem leve mais alguma pergunta pessoal? qual é a versão 2 desse ANSI a gente pode fazer um mais para frente um pouco mais avançado talvez eu tenho que dar uma pesquisada também como eu falei para vocês eu não estou muito habituado com ANSI em cima de CISCO mas eu posso dar uma pesquisada e tentar descobrir por exemplo algumas interações um pouco mais modernas em cima de ANSI com CISCO talvez alguns exemplos mais interessantes mais complexos a gente pode sim pode tentar montar um outro workshop depois para a gente falar de outros exemplos em cima de ANSI eu acho que esse tópico ANSI é muito muito poderoso a gente tem que gastar mais tempo com isso e eu acho que vocês tem que aprender não comigo talvez mas eu acho que vocês tem que mergulhar de cabeça nisso daí como eu falei para vocês agora eu acho que eu demorei muito para entrar nesse mundo eu acho que eu de fato comecei a mexer com ANSI faz um ano talvez um pouco um pouco mais mas é isso eu devia já estar fazendo isso há mais tempo mas o ANSIBOL também não estaria há tanto tempo o ANSIBOL é uma empresa mesmo relativamente nova mas existiam já outras ferramentas de automação até aí eu também usava outras como eu falei tinha o script de Linux que eu usava mas ANSIBOL em si eu acho que vocês deviam investir todo mundo está usando e muita empresa está buscando profissional que conheça e saiba como interagir com essa plataforma a gente pode sim fazer um workshop de F5 eu não me incomodo nem um pouco mas é uma questão de vocês quererem eu acho que o nome do blog é CCNA então a gente sempre focou muito em Cisco e etc mas nada impede que a gente parta para outras tecnologias também então F5 é um mundo que hoje é um basicamente é o meu ganha-pão eu trabalho só com isso e eu não teria nenhum problema em a gente montar um workshop em cima de de Big IP e mostrar para vocês algumas ferramentas interessantes em cima disso a gente pode sim tá bom gente muito obrigado aí pelo workshop foi top nada pessoal bom que vocês apareceram também e agora com o WebEx acho que fica mais fácil da gente montar um workshop futuro sem problema de gargalo e etc no geral foi bom a parte de rede aqui eu digo sem delay sem nada foi muito melhor do que na semana passada não foi? bem mais fluente agora eu acho e outra coisa legal que você falou que eu percebo é que o mundo de rede está convergindo para automação inclusive a Cisco incluiu isso no CCNA com certeza é bastante importante esse tema com certeza agora por que o mundo de rede está convergindo para automação parece que é uma coisa meio clichê etc mas qual que é o real motivo atrás disso é exatamente os deployments que estão acontecendo em cima de cloud então aquilo que eu comentei hoje você tem uma aplicação que precisa ser entregue ou está ativada amanhã e você tem que subir toda a infraestrutura para suportar essa aplicação em um dia o marco fica parecendo que no futuro bem próximo todas essas partes de CLI elas serão irrelevantes você vai trabalhar tudo com uma estrutura de dados XPTO ou IEM ou o que seja e se sabendo isso você vai poder implementar qualquer coisa então eu acho que sim eu acho que realmente está indo bem nesse caminho tanto que é interessante teve um post que eu coloquei há um tempo atrás anos atrás talvez 5 anos atrás que falava dessa parte de DevOps que tinha aquela discussão se o engenheiro de rede há 5 anos atrás ele precisava aprender programação e não é bem assim eu não acho que vocês precisam aprender programação eu acho que um engenheiro de rede precisa ser um programador ou precisa ser um expert em Python ou nada disso não que não vá ajudar acho que ajuda mas é diferente o que vocês vão ter que saber é exatamente como utilizar essas plataformas de abstração como Ansible e outras para fazer essas interações na parte de orquestração e automação que cada vez mais é necessário pega esse exemplo da pandemia que você teve uma demanda gigante em cima de redes como que eles conseguem por exemplo acomodar toda essa demanda extra você precisa de muito mais roteadores você precisa de muito mais switches isso tudo é feito em cima de SDN que é aquela discussão antiga mas SDN é uma coisa de fato já é uma coisa de fato faz tanto tempo e agora você tem essas plataformas exatamente para fazer a configuração subida descida desses elementos de rede em tempo real então eu preciso de novos switches eu preciso de novos roteadores eu aperto um botão eu rodo um playbook eu subo nessas máquinas e essas máquinas já sobem configuradas com roteamento com tudo como que essa mágica acontece assim exatamente só que intercontendo de novo também fica é complicado para a galera que está até pouco tempo atrás eu estava lecionando em graduação e é complicado para os meninos eles também terem a necessidade de aprender a base que ainda é a base que é e ao mesmo tempo os caras tem que correr atrás a gente também tem que correr atrás disso tudo novo que está acontecendo então é meio bizarro porque eu dediquei sei lá seis meses da minha vida para tirar o CCIE e sabe você fica naquela balança isso é relevante não é relevante e às vezes isso paralisa o pessoal que está começando ou até a gente que está no mercado então é muito complicado eu diria que tem sido anos muito difíceis para qualquer profissional principalmente quem está vindo de redes e para o pessoal de aplicação também não é fácil para eles porque no mundo deles também eles estão tendo que conhecer um monte de coisas que eles não conheciam antes nunca tiveram interesse em conhecer e na parte de redes a gente nunca tem interesse em conhecer a aplicação não é verdade? a gente disponibilizava a rede e a aplicação que fosse rodar em cima eu não estou nem aí qual que é a aplicação não me interessa por isso não é meu trabalho isso mudou hoje você tem uma rede que é desenhada para suportar determinadas aplicações que tem requisitos que tem que estar aderentes e não só isso as redes são dedicadas a certas aplicações você tem essa granularidade que não tinha antigamente então você tem hoje uma Amazon por exemplo subindo um serviço de uma empresa por exemplo um Bankline alguma coisa assim de um Itaú da vida por exemplo que é subido numa Amazon e você tem toda uma infraestrutura de rede virtualizada suportando somente aquela aplicação e que tem que ser adequada em termos de QoS e de rotas e etc para suportar aquela aplicação e às vezes pior só por um determinado período de tempo ou seja eu estou subindo servidores novos na Amazon para suportar uma demanda extra de serviços que eu estou tendo por causa de um pico de pandemia e etc que não vai durar para sempre vai durar por um período de quatro meses e depois eu quero que se a demanda cair automaticamente esses serviços sejam automaticamente descomissionados e que essa infraestrutura de rede que eu coloquei automaticamente seja colocada para baixo também para não ter que gastar dinheiro então isso não existia há dez anos atrás não tinha isso e de repente você tem todo esse mundo novo que para a gente é um desafio como que eu entro nesse mundo o que eu tenho que aprender e acho que essa é a dúvida que muita gente tem hoje eu tenho que correr atrás do que? eu tenho que saber programação ou eu tenho que aprender cloud e afinal o que é aprender cloud? é aprender virtualização ou é aprender Amazon só ou é aprender sei lá a Microsoft o Azure é complicado porque a gente não tem um direcionamento não tem ninguém falando para você ou a base ou a base aprender OpenStack OpenStack exatamente eu acho que eu acho que você pegou o ponto porque o ponto é que tudo estava sendo virtualizado há muitos anos como aplicações servidores e a última parte de virtualização mesmo onde chegou foi na parte de redes você vê você vê pouco acho que tudo demorou mais para chegar isso isso exatamente até porque você sabe você já trabalhou em operadoras em grandes operadoras você sabe como é que é essas grandes operadoras para mudarem o seu modo de fazer as coisas com certeza então também trabalha no lugar onde você trabalhou antes e a gente sabe que é difícil mudar algumas coisas então essa parte de virtualizar redes se tornou muito lucrativo para uma telecom verdade mas ele estava demorando quanto tempo para você ver isso sim porque eles demoravam dois a três meses para subir um roteador para subir um link exatamente APPN totalmente surreal hoje você não pode mais ter esse tipo de atraso de espera tem uma aplicação que você se transformar e tem que estar tudo funcionando sim igual cliente de supermercado vamos por um submarino da vida a demanda deles durante o ano é uma coisa é x agora em Black Friday é 10 vezes x é um bom exemplo exatamente como você adepa a rede para suportar essa demanda extra que vai ser gerada em um período tão curto de tempo sim aquele módulo que a gente operava 10 anos atrás não é mais impossível impossível exatamente então é uma loucura mesmo eu concordo com vocês eu entendo eu leio um monte de postos que outras pessoas põem em outros lugares também reclamando exatamente disso porque eu não tenho direcionamento eu não sei o que eu tenho que focar eu tenho hoje 500 mil certificações diferentes muito mais que você tinha de novo há 5, 10 anos atrás então hoje eu tenho certificação focada em segurança de cloud eu tenho certificação de IoT o que diabos é IoT um monte de gente não tem nem ideia do que que seja ML você tem parte de Big Data também você tem a parte de Analytics você tem a parte de um monte de coisa que hoje faz parte da nossa vida querendo ou não faz e como que a gente consegue aprender tudo isso não consegue e não vai conseguir e não é esse o objetivo você não tem que saber tudo não tem como saber tudo é muita coisa então é difícil mesmo tem que ter uma ideia de mais ou menos o que a empresa está buscando e tentar focar na parte que a empresa precisa agora a empresa tem que ajudar um pouco também o problema é que muitas vezes a empresa também está perdida se você não está trabalhando em uma das grandes como a Amazon ou alguma empresa desse tipo não tem muito foco você pega essas operadoras que nem você estava mencionando mas tradicionais eles estão tão perdidos quanto a gente então estão contratando gente de mercado exatamente para tentar dar esse direcionamento e tentar colocar eles no caminho do futuro mas demora muito tempo às vezes mas está acontecendo aos poucos enfim mas é um desafio para todo mundo acho que mais para o pessoal de redes do que para o pessoal de aplicação para ser sincero a aplicação pessoal tem ficado um pouco mais confortável na minha opinião é o que eu sinto porque já é um pouco o mundo deles agora para a gente que vem de redes a bomba ela acaba estourando na nossa mão muitas vezes é porque hoje se convergiu muito redes com Linux Linux e Python se converteu muito com redes muito mesmo quando a gente fala da parte de F5 e Big IP etc porque para mim essa foi uma mudança muito radical você sair de redes e partir para uma área de balanceador de carga de aplicações é uma mudança radical então de repente eu tive que aprender um monte em cima de aplicação camada de aplicação mesmo você sai da camada 3 e vai para 7 que mudança é uma mudança brutal e é difícil realmente essa mudança não é uma mudança simples leva tempo você tem que aprender muita coisa você tem que perceber muita coisa tem que ter algum tempo para ganhar experiência também que não vem da noite para o dia e de repente você percebe que o mundo F5 de aplicação é 90% em cima de Linux então tem que ter essa vivência tem que conhecer não tem muito como escapar disso e o que você falou redes está caminhando hoje para alguma coisa parecida você tem muito contato com Linux você tem muito contato com todas as ferramentas de automação hoje são em cima de Linux a maioria delas pelo menos e orquestração também a parte de analytics também então tudo é em cima de Linux mas tem que aprender não tem jeito não tem muito como escapar eu acho que você tem que seguir exemplos de empresas inovadoras como a própria F5 como eu trabalho com F5 com A10 com Altium com vários balanceadores e meu o REST API entre F5 A10 e Altium você vai ver que existem algumas diferenças entendeu porque a F5 realmente é muito visionária nesse campo essa parte interessante também a parte de REST API calls esse tipo de coisa muita gente de rede não tem nem ideia do que seja agora eu não sei se vocês sabiam mas o próprio EvenDiv eu não sei se vocês tem ideia mas dá para você usar o API calls para você fazer toda a configuração automatizada do If também então usando por exemplo um REST call eu consigo criar um laboratório do If eu consigo alocar os elementos eu consigo destatar ou parar os elementos eu consigo fazer o wipe deles zerar as configurações tudo sem encostar no If eu consigo pegar aqui numa console Linux gerar um comando Pro por exemplo e num único comando gerar um laboratório criar os elementos configurar esses elementos alocar recursos tudo então o If se importa isso de graça tem um curso muito bom lá no site da própria Cisco na parte DevNet e é muito pouco acessado eu acho incrível que é um curso gratuito eu até estou fazendo e postando até no meu canal que ele ensina toda essa parte de API ensina a usar o post e tipo o vídeo dos caras tem sei lá 500 visualizações muito pouco um curso gratuito excelente mas é porque muita gente não conhece as vezes você lê API e aí o pessoal acha que isso não vai mudar minha vida não é importante você consegue configurar um Big IP por exemplo totalmente em cima de APIs 100% em cima de APIs você consegue fazer toda a configuração de um Big IP eu acho eu acredito que Cisco em algum nível também tenha suporte a APIs eu conheço de novo que eu me distanciei um pouco do mundo Cisco mas eu imagino que tem e é importante saber é importante conhecer e o legal de APIs é que também traz esse nível de abstração que a gente discutiu aqui hoje você não precisa conhecer os comandos então também seja uma boa montar um workshop em cima de APIs e talvez fazer uma demonstração em cima do próprio IV para mostrar como que eu consigo em cima de APIs gerar por exemplo um laboratório e etc outros comandos que são disponíveis de graça em cima do voltando um pouco só para aquele tópico inicial que eu tinha citado você discutiu com o Peterson várias tecnologias e só eu reforço o quanto cruel hoje para quem está iniciando porque ele vai ter que ter a base de tudo aquilo que a gente colocou você colocou num lab base que era tipo um conf um SSH acesso remoto ao dispositivo configurar uma interface saber DHCP isso já é a base aí o cara ainda vai ter que ter toda a parte de automação ainda para sabe é muito cruel para quem está começando e eu não sei qual nível que a galera está tão desesperada eu estaria desesperado se eu estivesse entrando no mercado de trabalho hoje olha eu vou falar até mais em cima disso eu fico imaginando essa molecada que está começando agora também a parte até de estudos mesmo de faculdade etc porque eu estava conversando sobre isso com um colega há algum tempo atrás você pega 20 anos quando eu fiz faculdade era mais ou menos fácil você tinha ali você quer fazer direito você quer fazer engenharia e tinha as engenharias obviamente mas você tinha basicamente um punhado ou dois punhados de opções em termos de profissões você tinha engenharia você tinha direito você tinha medicina então era mais ou menos fácil você escolher ali uma coisa que você se identificasse mais e não partiu acima daquilo hoje em dia você pega qualquer universidade no mundo você pega ali as opções que você tem de cursos como que você consegue escolher aquilo eu não consigo imaginar como que meu filho por exemplo dentro da educação tradicional que as escolas mudaram muito mas continuam seguindo o modelo tradicional de educação como que você consegue tirar uma criança de uma escola e jogar ela para escolher o curso de uma faculdade que ela vai fazer sendo que hoje você tem milhares de opções então como que ela sabe se ela está interessada por exemplo em sei lá game design não vai ter cara até semestre passado eu estava dentro da sala de aula e eu lecionava durante três horas seguidas lá e a disciplina era a mesma disciplina durante três horas é impossível você reter a atenção do cara que está com o celular na mão e sei lá nos últimos semestres eu comecei a dar disciplinas mais avançadas assim mas por exemplo a disciplina mais avançada que eu dava era tipo IPv6 mais avançado não tinha nada na grade disso entendeu então cara é impossível para a instituição de ensino acompanhar esse nível também então acho que assim você vai hoje ainda tem você precisa né do papel ali mas cara isso aí daqui a um tempo também vai ser totalmente relevante então é muito complicado essa discussão para mais de 10 horas e ainda mais no Brasil né porque o Brasil é sempre atrasado como o Marco da UK aqui não é tão diferente também você pega por exemplo o modelo escolar aqui né que eu vejo meus filhos né as matérias principalmente agora na quarentena a gente tem que ajudar muito os filhos tem que estar mais presente ali ajudar e é muito parecido com o que a gente tinha na minha época também mudou nada ou seja até tem escolas primárias secundárias seguindo o modelo de educação que tem mais de 100 anos de idade onde você tem hoje mercado de trabalho que é totalmente diferente muito mais dinâmico entendeu então ou o sistema de educação muda ou não vai ter como essas crianças que estão saindo das escolas e o pessoal retoma muito dos milênios ah que os milênios querem tudo de graça querem tudo agora para hoje mas pô dá para culpar eles não dá para culpar eles não tiveram a base na escola eles não tem a menor noção do que é o mundo de hoje nem a gente tem porque a coisa muda tão rápido como você pode jogar tudo isso nas costas deles e falarem olha esses caras estão viajando na maionese eles não tem a menor noção do que é o mundo real a gente também não tem entendeu então é muito cruel eu acho com essa garotada que está chegando agora aí pessoal com seus 18 a 22 23 anos de idade eu acredito que tem alguns aqui devem estar escutando e falando ai meu Deus eu estou ferrado né e não acho que é assim mas eu acho que é muito mais complicado realmente para eles do que foi para a gente não que para a gente seja fácil porque poxa pega o meu caso eu estou com 45 anos de idade tendo que aprender um monte de coisa todo dia não para porque se eu parar eu fico para trás e aí o mercado não precisa mais de mim porque de repente eu sou aquele cara que não agrega mais nada entendeu então a nossa vida vira um inferno porque não basta mais hoje você tirar um CCIE vocês sabem disso quem tem aí porque se parar ali não vai resolver o mercado não absorve e aí você tem em cima disso empresários aí como o Elon Musk por exemplo que vocês conhecem da Tesla da SpaceX falando abertamente que para ele hoje em dia um diploma não vale nada e eu acho que ele está certo porque de fato não vale se for seguir o modelo tradicional de ensino qual o valor que um diploma vai agregar para alguém que ele contrata para a empresa dele não vai dizer muito então não faz mais diferença hoje se você fez de fato uma super faculdade ou se você fez uma faculdade de segunda linha mas o conhecimento que você adquiriu às vezes de outros cursos ou por conta própria agrega muito mais para a empresa do que um outro aí que ficou só no tradicional e seguindo uma receita de bolo então acho que mudou muito eu estou eu estou chegando num passo que você deve estar assim também que a gente está tendo que aprender coisas para no outro dia ensinar exatamente é muito bizarro eu aprendo uma coisa para digerir aquela coisa para meio que colocar mastigado em outra pessoa assim sabe se eu estou aprendendo para ensinar é muito estranho sabe mas esse é o mundo que a gente vive hoje e eu vejo isso nos professores de escolas também de novo primárias e secundárias muitas vezes eles estão ensinando coisas que ele não tem a menor noção porque são coisas novas temas novos e eles não conhecem nunca ouviram falar eu acho que um tema básico assim falando em termos de educação é tipo economia não ensina economia para a pessoa a pessoa não é instigada a ter esse tipo de conhecimento falando de educação né a pessoa não é instigada a ter isso hoje em dia isso deveria começar de criança a pessoa ter uma consciência financeira ou até quem quiser avançar mais avança mais mas ter coisas básicas para que no futuro até para servir de ponto de decisão para a pessoa não é importante mas enquanto a educação não mudar nada vai mudar porque o ciclo vai continuar matemática português geografia isso é importante mas talvez não seja tão importante como outras coisas né sim mas a gente tem tantas coisas virando essenciais que o que é essencial mais mas acho que essa que é a grande discussão né o que que é de novo aquela pergunta que hoje você pega aí alguém que está começando no mercado e eles se perguntam em que que eu devo focar e não dá para responder essa pergunta porque a gente não sabe primeiro ele precisa entender o que que ele pretende fazer né para depois tentar entender o que que ele precisa estudar entendeu esse é o problema esse é o desafio e é tão difícil acho de novo até para a gente é difícil né então é um papel que sei lá eu tenho uma certa desculpa uma certa relevância lá no youtube lá com os inscritos lá e uma coisa que eu sempre falo que deve deixar os caras desesperados é cara não tem receita cara o que eu fiz para minha carreira não vai servir para a sua e sabe tipo não sei se o cara fica muito decepcionado assim mas porque tipo não existe cara uma receita pronta e quem vende isso eu concordo acho que hoje em dia não tem mais né isso esse negócio de receita e de até a orientação de carreira que era uma coisa que até pouco tempo atrás era uma realidade hoje em dia eu vou sei lá não você vai tirar seu CNA depois você vai tirar seu CNP depois você vai tirar seu CE aí você está bem cara não sabe você tem que eu não sei nem explicar você tem que gostar e tal e tipo é muito difícil é verdade concordo esse tópico do diploma que o Marco falou é muito interessante porque eu peguei peguei esse tópico aí na minha vida profissional no que sentido eu tinha uma pós-graduação em redes certo e não conseguia atingir um certo nível que eu gostaria mas foi só tirar o seu CNA e outras certificações e eu conseguia atingir ou seja se eu tivesse dedicado meus estudos a sei lá prova de certificação e não a uma pós eu teria alcançado esses mesmos resultados ou seja o diploma virou uma coisa meio irrelevante em termos de conhecimento é mais importante do que o papel sim não é isso eu passei por essa por essa fase e posso falar disso que é eu sou prova viva na verdade isso não é se você tem um diferencial o que é que os outros o que é que eu posso ter que os outros não tem aí você vai chegar onde você vai onde você quer sim acredito piamente nisso eu sempre fui um grande defensor da educação universitária sempre desde o começo quando comecei com o blog lá atrás sempre o pessoal perguntava o que eu achava e eu falava eu acho que precisa sim precisa ter formação de nível superior e depois você eventualmente vai fazer alguma especialização alguma coisa assim mas pensando hoje eu de fato já não tenho mais certeza se esse é o caminho também também de novo é difícil mas porque você também tem a carreira acadêmica né que também ela é importante então se você não faz tudo a condução de graduação não tem como você seguir carreira acadêmica assim eu não seguia a gente não seguiu né mas tipo às vezes isso seria um caminho para essa pessoa então se você falar que graduação não é importante assim não que você esteja falando isso mas se você as pessoas pensarem assim né ou terem um pensamento ah eu não vou fazer uma pós ou um mestrado ou um doutor cara existe também essa linha de carreira não só a técnica né que é tirar a certificação enfim sem dúvida existe a importância desses temas acadêmicos né claro se você ligou no nível superior você vai estar atrás de uma pessoa que tem né isso é é bom é óbvio né mais ou menos mas você tem que pensar sempre no diferencial o que é que o que é que eu posso ter que os outros não tem para estar à frente daquelas pessoas eu penso muito nessa linha aí você consegue atingir eu concordo eu vejo o seguinte né agora voltando assim a minha opinião eu acho que primeiro que o foco aqui é tecnologia né então é diferente né quando você fala de novo né de profissões mais tradicionais como um advogado um engenheiro e etc eu acho que aí nesse caso não tem não tem que discutir tem que fazer mesmo sim uma universidade tem que ter o conhecimento pelo menos básico ali para poder então seguir com a sua carreira um advogado sem um diploma não é nada não é um advogado um médico sem diploma não é um médico um engenheiro sem diploma não é um engenheiro mas isso não se aplica necessariamente à área de tecnologia essa que é a parte interessante e isso sempre foi verdade não é agora né isso já é verdade há mais de 10 anos talvez mais de 20 anos o mercado ele absorve pessoas que empregam o que eles estão buscando não precisa de um programador por exemplo eu não quero saber se esse cara tem ou não diploma se o cara sabe programar isso que eu quero eu quero um cara que sente aqui e resolve o meu problema então a área de tecnologia nesse sentido eu acho que sempre foi um pouco assim em contrapartida você tem grandes corporações que sempre privilegiaram muito a questão da formação acadêmica que sempre foi certo e eu acho que sempre foi nessa linha eu acho que deveria ser assim mesmo só que isso de novo está mudando porque o imediatismo agora ele bate principalmente novamente estou focando em tecnologia aqui então pegado de novo como exemplo a pandemia com essa explosão que teve de demanda em cima de tecnologia como um todo não só a rede você pega a questão do Zoom a empresa Zoom que cresceu quase 10 vezes durante a pandemia eles estão de gente precisa absorver gente a Amazon cresceu se não me engano quase 3 ou 4 vezes durante a pandemia também em termos de demanda não só de cloud mas também da parte de e-commerce como que eles absorvem profissionais tão rápido durante esses momentos não tem como você falar eu preciso de alguém que tem alguma formação XY se vocês começaram a olhar as distrições de vagas que essas grandes empresas têm hoje no mercado você vai ver que não tem mais o requisito de formação a maioria das vagas não tem obviamente que para cargos maiores vai ter então você tem por exemplo um cargo mais gerencial mais executivo aí sim volta a importância de você ter uma formação superior a experiência etc mas para cargos mais entre level principalmente os entre level eles estão basicamente dispensando a formação universitária eles colocam como diferencial como foi colocado aqui mas não é mais um requerimento então se o cara sabe aquilo que eu estou pedindo eu vou falar com ele e se durante a entrevista eu achar que ele tem o perfil da empresa eu vou contratar independente dele ter ou não formação universitária e sendo bem sincero novamente eu acho que o futuro vai acabar batendo nessa técnica de novo mais para a área de tecnologia do que para outras talvez mas por que mais para a área de tecnologia porque não existe hoje um modo de você formar um profissional para absorver todas essas variantes que tem em termos de tecnologia em uma universidade não vai ter como nunca vai acontecer é impossível você não vai ter por exemplo um curso que forma o usuário e ensina ele a programar em Ansible desculpa aí em Python que ensine por exemplo automação orquestração conceitos de cloud tudo num único curso fechado e mesmo assim mesmo que tivesse um curso assim dificilmente o usuário depois de quatro anos ou o usuário o estudante ele ia sair de uma universidade depois de quatro anos sabendo de fato programar ou sabendo de fato mexer num ambiente de cloud ou alguma coisa assim até porque o ambiente durante quatro anos ia mudar muito muito dinâmico então tecnologia ia sair obsoleto mas é a verdade quatro anos é muito parar para pensar pensa no que aconteceu em quatro anos para trás até hoje tudo que a gente aprendeu quatro anos para trás teve uma mudança tão radical que muita coisa fica lá para trás e não volta então como que as faculdades elas vão se adequar nesse sentido eu não sei sinceramente eu não sei o que vai acontecer acho que é um momento de transição que a gente está passando agora e tecnologia está editando o ritmo então de novo isso não afeta tanto outras profissões mas afeta demais tecnologia eu tenho visto muito isso de novo com até declarações públicas de pessoas como Musk falando olha eu não estou nem aí para diploma aliás não foi só ele que falou não foi o a ex-presidente da IBM a ex-presidente da IBM também a Jean Montgomery também falou pois é e todos eles estão falando são grandes empresas que antes privilegiavam pessoas com diploma que hoje estão voltando atrás falando não isso não resolve o nosso problema eu preciso resolver o meu problema eu quero gente pronta para sentar aqui e começar a trabalhar se a pessoa tem um diploma é só um detalhe para mim então esse é o futuro isso vai pegar bem eu acho que essa molecada que está saindo da escola que está começando a faculdade porque aí você começa a se questionar assim minha área é tecnologia e eu sou um cara que curte programação por exemplo será que vale a pena gastar quatro anos da minha vida fazendo um curso de ciência da computação ou de análise de sistemas ou sei lá que cursos que existem hoje em dia em termos de formação mais voltada a tecnologia e ciência da computação alguma coisa assim ou será que vale a pena eu por exemplo fazer cursos de imersão em tópicos que eu tenho mais afinidade ou mesmo estudar por conta vendo uma série de vídeos que hoje existem no YouTube ou mesmo em outros canais disponíveis de graça muitas vezes para eu aprender aquilo que eu tenho afinidade de graça sem ter que investir uma fortuna nisso porque esse é o problema de cursos universitários são caros e em vez de esperar quatro anos eu de repente vou ter o conhecimento que eu estou buscando tempo é longo também tempo é bastante longo quatro anos é muito pois é isso tem que mudar não dá para ficar mais assim hoje em dia quatro anos hoje já existem as graduações tecnológicas aqui no Brasil dois anos dois anos e meio mas mesmo assim o currículo ele é todo feito pelo MEC que não demora atualizar exatamente a gente precisa de agilidade hoje em dia a educação tem que mudar de novo nós só no Brasil não em todo mundo eu não vejo grandes mudanças aqui também então isso me preocupa um pouco é difícil porque sem a regulamentação do MEC vira uma zona e com a regulamentação do MEC fica engessado eles estão começando a dar uma porcentagem para a própria instituição mas a instituição ela tem que sobreviver então acaba que ela coloca uma disciplina qualquer lá para enfim é muito complicado é complicado mas eventualmente vai se resolver isso daí talvez nos próximos anos eu não sei mas eu vejo grandes mudanças na área de educação em cima disso tem que mudar porque se não mudar vai ser aula pelo tiktok tiktok ai ai mas é isso tem muita coisa para a gente discutir pessoal se a gente for ficar aqui falando já fica a noite inteira aqui boa noite para mim chegando a noite aí para vocês mas acho que a gente veio a parar por aqui então e aí a gente vai ter outras sessões mais para frente a gente pode de novo voltar a discutir esses temas acho que vale a pena acho que a gente tem que continuar assim essa discussão até porque é bom para outras pessoas também que estão aí chegando de novo eu não sei se alguém aqui nessa lista e ainda tem até bastante gente aqui depois de todo esse tempo que para mim é uma surpresa mas talvez tenham algumas pessoas aqui que se enquadram exatamente nessa categoria de pessoas que estão eventualmente começando agora no mercado de trabalho que estão com essa preocupação que a gente está discutindo e eu acho que tem que ser discutido mesmo acho que tem que ser endereçado e tentar relaxar e tentar se adequar esse mundo agora é totalmente diferente porque mudou muito mesmo de novo se você compara o que era 10 anos atrás com o que é hoje eu acho um absurdo o volume de mudanças que a gente passou por esses 10 anos então profissionais experientes aí estão também sofrendo não é só quem está começando agora é todo mundo pegou todo mundo muita coisa acontecendo e eu acho que a pandemia ela ainda deu uma enfatizada nos problemas então agora nada de tecnologia de novo porque a demanda cresceu absurdamente então de repente agora você tem que aprender mais coisas mais rápido e estar mais pronto do que você tinha que estar seis meses atrás eu não sei se acontece com vocês mas comigo por exemplo tem que ter sido um inferno depois da pandemia literalmente um inferno então de novo sem reclamação eu acho que faz parte do nosso trabalho que a gente tem mesmo que está pronto mas é que a pressão realmente aumenta muito então você de repente tem que é como o Calao falou às vezes acho que o Calao falou ou foi que você tem às vezes de repente você se vê aprendendo uma coisa hoje para ensinar amanhã e acabou aí você já morreu ali não é nem que eu vou usar aquilo mas eu tenho que aprender para ensinar um grupo às vezes você está precisando daquela informação daquele conhecimento específico e é isso então você tem essa coisa de estar aprendendo uma coisa nova que vai durar só por algumas horas e depois você já tem que partir para outra entendeu isso é muito difícil não é fácil eu acho que e até dentro da própria empresa para fazer esses cursos de novas tecnologias a empresa não vai pagar um curso para todo um time então geralmente ela paga para uma pessoa que vai divulgar isso aí fazer um treinamento interno para outras pessoas do time acontece muito disso também acontece você tem que fazer essa replicação de conhecimento isso daí é muito comum então eles escolhem um você vai absorver todo esse conhecimento em sei lá uma imersão de uma semana e depois você vai ter a responsabilidade de replicar isso daí para todo um time ou talvez até mais pessoas aí dentro da empresa e às vezes clientes também enfim é desafiador então você tem que ser uma esponja basicamente para absorver todo esse conhecimento novo e ser capaz de propagar ele que é mais difícil se fosse só para você é uma coisa agora ter que conseguir passar isso para frente é um desafio então de repente de novo você se vê aprendendo coisas que vocês falaram aí de alguém falou de OpenStack por exemplo essa é uma coisa que eu estou envolvido agora então estou ficando louco porque é muita informação é muita coisa é muita variante você tem que de repente mergulhar nisso para ensinar os outros que é exatamente o que eu estou tendo que fazer agora porque isso depois vai ter que ser replicado para o meu time entendeu e é muito difícil não é fácil mas enfim pelo menos você acaba aprendendo um monte de coisa legal algumas legais outras nem tanto a OpenStack é bem interessante mas enfim é isso mundo novo desafios novos e vamos para frente que a gente não pode deixar a peteca cair muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo seus insights muito legal para mim é um prazer eu realmente gosto muito disso como fala dessa interação acho que é bom estar de volta fazendo esse tipo de coisa que é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer então valeu Marcos feliz dos pais obrigado obrigado mesmo obrigado 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 aí pessoal todo mundo que ia participar muito obrigado e já estou ansioso para a versão 2 vamos fazer uma versão 2 vou pensar alguma coisa legal aí para a gente fazer na 2 tentar com mais tempo aí também para a gente conseguir depois de OpenStack vai ser difícil vai ser bem difícil montar um workshop de uma hora de OpenStack tem ah não cara mas até lá você vai ter automatizado tudo aí na empresa e você vai ter um domingo inteiro aí para fazer se eu conseguir montar alguma coisa em cima disso eu monto sim com certeza porque eu acho que vale muito a pena um abraço Marcos tudo de bom falou gente para vocês também semana que vem então vamos ver se a gente consegue fazer mais um tá bom um abraço para todos aí valeu Marcos obrigado até mais tchau tchau tchau